É isso aí gente, o pessoal já tá entrando, participando aqui ao vivo, pelo WhatsApp, aqui do Bruscão 984719742. Aqui o nosso parceiro, tá mandando mensagem aqui, a Evelyn e Suellen Amores. Evelyn e Suellen, agora não sei se a Evelyn tá mandando mensagem, ou é o nosso parceiro aqui que tá na foto aqui, tá? Mandou aqui ó, ah é o Diego, Diego de Águas Claras, ó. Ó, bora Bruscão, o Marreco gosta de água, hoje vai ser sacolada, é isso aí. Vamos torcer aí pro Bruscão que hoje o negócio promete aqui no Estádio Augusto Bauer. A noite tá bonita, aqui a chuva deu trégua, o gramado tá bonito, o gramado não tá feio, o gramado não. A galera vem chegando, o pessoal já tá aí, daqui a pouquinho tem aquela entrada bonita do Brusc Futebol Clube com a criançada, né? O show de foguetório aí pra entrada do Brusc também, é isso aí. Ó, vou dar uma dica pra você que tá chegando no Augusto Bauer agora. Vem chegando no Augusto Bauer, passa ali e compra aquele espetinho, tá? Que o espetinho tá bom, a gente já tomou, já comeu o espetinho, nosso parceiro Senegal, filho do meu lado, comeu o espetinho também, tá até limpando os dentes. E também tem pipoca, né? Pipoca também tá legal aí, a torcida curtindo a gente aí. Come pipoca também, tá? O pessoal tá vendendo pipoca aí, tá? Ah, Luan, mas é caro, cara, não é caro. Aqui no estádio tá barato a pipoca, tá barato o espetinho, tá? É o pessoal aí que tá trabalhando aí, fazendo de tudo pro jogo ficar ainda mais agradável, tá? Você chega aqui, tem um, é bem receptivo, né? Trata bem. Nesse momento tá chegando também o André Rezini, né? O filho do Danilo Rezini tá chegando aqui nesse momento na diretoria aqui, na parte da diretoria, chegando pra ver mais uma vitória do Bruscão, assim esperamos, né? Assim esperamos mais uma vitória. Danilo Rezini aí cumprimentando, ele com aquela sua camisa rosa xadrez, né? Galera tá acompanhando agora o Danilo Rezini aí, ó, cumprimentando os jogadores, né? Cumprimentando os jogadores, não, cumprimentando os convidados, né? Daí chegando aí o pessoal, né? O Danilo Rezini, gostei da camisa dele, acho que eu vou dar um toquezinho pra ele pra depois pegar essa camisa pra mim. Porque serve mim, eu acho, a camisa do Danilo Rezini. Mesmo peso, eu acho, né? Eu acho que ele é um pouquinho mais magro, né? É isso aí, gente. Momento de descontração aí, daqui a pouquinho tem jogo, hein? Daqui a pouquinho o Brusque e Foz do Iguaçu, aqui no Estádio Augusto Bauer, vai mandando sua mensagem. Dá aquela cornetada aí, você que é torcedor do Foz do Iguaçu, que tá acompanhando a transmissão com a gente aqui. Dá a sua cornetada. Fala aí, Luan. Eu acho que vai dar tanto o Foz do que você acha que você quiser, né? A gente tá aqui torcendo com o Brusque. Pode ser que dê goleada aí. Beleza, gente? Daqui a pouquinho entra o narrador esportivo aqui da TV Bruscão, Fabrício Vipel e os comentários de Fabiano Peixe. Grande comentarista, nota 10. Ele é loucão. Rebelete, ele é bom. E dando alegria para uma nação. Eu perdido, verde, leque e amarelo, a cor do meu Bruscão. Brusque, meu Bruscão, glorioso e campeão. Salve, Brusque, meu Bruscão, minha paixão natural. Brusque, meu Bruscão, glorioso e campeão. Com a torcida vibrante e guerreira, eu serei Brusque a vida inteira. Sempre joga pra vencer, nosso time faz tremer, meu Bruscão do coração. Mas que um clube, uma paixão, o meu time é campeão. Meu Bruscão do coração. Havan, com você nos melhores momentos. Muito bem, estamos voltando definitivamente agora. Vamos com o apoio e o patrocínio de Havan, a loja de departamentos mais completa do Brasil. Bompaque, bom é prático, é Bompaque. Embraste, Cicobi, Max Crédito. McJu, confecções, supermercados Arker. Boca, Mafra Automóveis. Novos e seminovos com um ano de garantia pra você. Unimed, HJ Tinturaria. Body Action. Você sabe que pra mim emagrecer, eu tô no Body Action, tá? Tô no Body Action termogênico aí pra dar aquela emagrecida. E durante o jogo, você vai ver que eu vou comentar com você. Pra você, mulher que está com TPM, a Body Action tem um suplemento pra você não ficar nervosa. Não deixar o marido com raiva. É, Body Action. E também, Unifique, a tecnologia nos conecta. Que hoje a transmissão tá top, por causa da Unifique. A internet tá maravilhosa, não vai travar. Tá tudo 100% porque estamos usando, meu querido. Unifique, né? Que é fibra ótica. E Moreiras Barbearia. Tô vendo aqui a bancada nossa hoje. A torcida aqui do Bruscão. Tá tudo, tá tudo com o cabelo arrumadinho. Passou lá na Moreira Barbearia, deixou o cabelo bonito e veio pro estádio curtir. Olha lá, tem até o careca lá que raspou tudo. Porque não deu pra arrumar, ficou careca, né? Fazer o quê? E também, Boca Mafra Automóveis, né? E dá ruim. Dá ruim pra você aí. Agora, vamos com eles, né? O narrador. O narrador top da TV Bruscão. Fabrício Vipel e o comentarista, nota 10, Fabiano, Fabiano Peixe. Estamos na briga aí com o apelido dele. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Luan. Salve, salve, torcedor. Estamos ao vivo e definitivo aqui no estádio. Augusto Bauer pra mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Quinta rodada. Bruscão buscando manter o 100% de aproveitamento. Brusque Foz de Iguaçu. Aqui no estádio, Augusto Bauer com narração de Fabrício Vipel e comentários de Fabiano Peixe. Já, já, as equipes já vão se perfilar no gramado, né? Estão aguardando aí junto com a arbitragem. Mas enquanto isso, a gente já vai aproveitar e passar a escalação de ambas as equipes aí. Vamos começar com o Bruscão. O Brusque sai com Zé Carlos 1, Edilson 2, Jansson 3, Magrão 4, Juan 5, Meia Dúzia para Ayrton. Sete, Tiago Alagoano. Oito, Gama. Nove, o Matador Júnior Pirambu. Dez, Romarinho. E onze, Jefferson Renan, técnico Vaguinho. Agora a escalação do Foz de Iguaçu com Fabiano Peixe. É isso aí, Fabrício. O Foz vai em campo com o Felipe Alisson, número um. Dois, Léo Campos. Treze, William. Quatro, Thomas. Quinze, Vinícius Martins. Laércio, 16. Dezessete, Eder Wilson. Oito, Matheus Olavo. Nove, João Guilherme. Dez, Lucas Brasil. E a onze com a Arrisson. Som de bola, som de bola. Nesse momento as equipes estão no gramado. Fazendo aquele todo cerimonial de costume aí, né? Os fogos de artifício recebendo as equipes no gramado, né? Quando daqui a alguns instantes vamos dar início a execução do Hino Nacional Brasileiro. A arbitragem fica por conta de Murilo Francisco Nilson, auxiliar Leonardo Henrique e Luiz Ansonio Barbosa. Nesse momento, Hino Nacional Brasileiro. Dez, Lucas. Dez, Lucas. Đ ambassador компози tiempo. $441,00 white. Hino Nacional Brasileiro. 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 Amém. 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 uma área que teve dispensa de alguns jogadores lá, né, então o tanto é que tem poucas opções no banco de reserva aí. São quatro opções só. É, o Rosário Casca aí vai ter que descascar isso aí, né, pra ver se sai alguma coisa aí. E o Brusque tem que tirar proveito disso aí, né, Fabrício? Em casa, jogando em casa, buscando mais três pontos também, vai fechar aí a rodada no domingo que vem, contra o Boa Vista, né, lá em Saquarema, no Rio de Janeiro, tentar buscar mais três pontos fora de casa também, né? Show de bala, tudo pronto aqui no estádio, Augusto Bauer só aguardando os últimos detalhes aí, né, a arbitragem no centro do gamado, né, a equipe do Brusque fazendo aquela aquela força, aquela corrente ali, nos minutos iniciais, antes de começar a partida aqui já, e a equipe do Foz só aguardando aí o apito do rápido pra dar início à quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Avan, com você nos melhores momentos. Tudo certo, tudo certo, quem vai dar a saída de bola, eu acho que vai ser a equipe do Bruscão, né, pelo posicionamento dos jogadores do Foz aí, que já estão se colocando, se posicionando aí no outro lado do gramado, né, a torcida começou, apesar da chuva, Fabiano, a torcida veio em bom número até, né? Mas ela deu uma trégua, né, Fabrício? Ela deu uma trégua aí, casa praticamente cheia, né, durante a semana aí, o técnico vaguinho aí, ele agitou, ele agitou, ele quer aí mais de três mil, ele não, ele falou que não vai parar, Fabrício, enquanto não vê a casa cheia com mais de três mil espectadores aqui, torcedores com a camisa do Bruscão, isso é uma coisa que ele, ele não vai parar de comentar e tá certo, né, Fabrício? Importante. O Brusc aí vem de uma sequência de vitórias muito boas, né, então é líder aí, absoluto, então se o time não, se os torcedores não chegar, não vir pra cá, quando o time tá ganhando, né, ó, vai vir pra cá quando, então, né? É isso aí, tudo certo, tudo certo, quem vai dar a saída de bola, a saída de jogo aqui vai ser a equipe do Foz do Iguaçu, já colocado no centro do gamado, João Guilherme, só aguardando a arbitragem de Murilo, enquanto nesse momento, o apito do árbitro. Começa o jogo aqui no estado, Agosto Mauer. A equipe do Foz do Iguaçu deu a saída de bola, já trabalhando no setor de meio-campo aqui, com o Edwin Wilson, vai trabalhando no setor de meio-campo aqui, com o Mateus Olavo, que recomeça tudo lá, na linha de defesa, a equipe do Foz com William, trocando o passe com o Thomas, a equipe do Foz vai estudando, vai procurando, buscar o espaço, tentou fazer uma ligação ali, já trouxe o divil do Gama, mas a bola continua em posse da equipe do Foz do Iguaçu, lá no setor de esquerdo. Vai trocando o número 10 aí, o Lucas Brasil, conduzindo a bola no setor meio-campo, tentou um chute, a bola subiu demais, a bola foi por cima do gol do Zé Carlos, tiro de meta, pro Bruscão, Fabiano. O Matheus, Matheus Olavo, né, deixaram um pouco de abertura ali o Brusque, a zaga ali, bateu de pé direito ali, mas o nosso goleiro Zé Carlos sobe, servou a bola e já bateu aí o tiro de meta. A equipe do Brusque já está trabalhando com o seu defesa, tem uma ligação direta procurando no Júlio do Pirambu, a bola foi forte, mas em lateral favorecendo a equipe do Foz, aqui no centro direito, na cobrança, Léo Campos. Está buscando aqui o jogador, o Alisson, já veio a vacação, tentou do calcanhar, já foi desarmado ali, a bola continua em posse da equipe do Brusque, mas aqui, pela lateral, Ayrton na cobrança, trocou no jogo. O Júlio do Pirambu veio, entrou a base, subindo cabeça, uma, duas vezes, derrubou a limpa, botou no chão, o campo está molhado, está ajeitado aí, mas a equipe do Brusque vai botar a bola no chão, Jansson tentou fazer uma ligação procurando o Jefferson Renan, mas a bola foi forte demais, ficou fácil, fácil para o Laércio. Laércio tentou fazer uma ligação, errou o passe, a bola em posse da equipe do Brusque, com o jogador Edilson, trocando passe com Gama, faz um dois, Jefferson Renan, vai levando um setor aí do meio-campo, conduzindo a bola, fez a virada aqui procurando o Ayrton, mas já foi desarmado, faz o Guaçu com a bola. Recomeça trabalhando aqui no setor do meio-campo, o Matheus Olavo. A equipe do Foz vai estudando, vai encontrando uma dificuldade aí, a equipe do Brusque vai procurando fazer a marcação sob pressão, marcando lá em cima, né Fabiano? Está marcando assim, Fabrício, primeiro tempo, aí o segredinho de jogo, aí a marcação está muito forte, é como o Vaguinho quer, né cara? Jogando em casa e jogando fora de casa, o Vaguinho faz a marcação sempre em cima. William vai tendo bastante liberdade, vai levando a bola até o meio-campo, procurou bem, fez um toque aqui de letra, já o Ayrton achou bem o Léo Campos, fez um dois, a equipe do Foz trocando, passa aí, mas já foi desarmado, gama com a bola. Ainda vem buscar o Jefferson Renan, Edilson passou, deu opção, tem bastante liberdade, vai para cima, boa jogada, vem por baixo, tirou a bola na hora H, o jogador Vinícius Martins, é bola em posse, a equipe do Foz trocando o passo aqui no setor do meio-campo, trocando com o Matheus Tava, Olavo. Recomeça tudo aqui no setor defensivo com o William, Léo Campos com uma liberdade aqui no lateral-direita, já vem a marcação, vai tentar dificultar a linha de passe aí. Já vem procurando aqui o Arisson, vem a marcação do Ayrton, falta, falta favorecendo a equipe do Foz aqui no setor de meio-campo, foi vendo? Falta sim, Fabrício Ayrton, deu uma pegadinha no, no camiseta de número onze deles ali, ó, o Arisson, tentou dominar a bola ali, mas ele chegou e deu uma chapuletada na perna dele, hein? Já cobrada a bola aqui, a bola já foi desarmada por o Zagrino Magrano, que a bola ficou em posse da equipe do Buscão com o Gama, tentou fazer uma ligação, procurando o Pirambu, vem a marcação do Tomás, tirando a bola que contava o perigo da linha de defesa da equipe do Foz, a equipe do Buscão que vai trabalhando com o Thiago Alagoano, que achou bem lá no setor e direito, quem sabe agora, Jefferson Renan, vai passar o Edilson Zadia, Jefferson Renan foi levando, livrou um, livrou dois, quem sabe agora, que é isso, quem sabe o golaço, gol, que golaço, Jefferson Renan, Edu Bruscão, Edu Bruscão, uma linda jogada individual pelo lado direito, limpou um, limpou dois, não tremeu na base, chegou na frente do gol, botou a bola no fundo do gol, Fabiano. Coisa linda, Fabrício, Jefferson Renan, ele tem hábito, cara, hábito de passar no meio da galera, no meio da zaga, passou tranquilamente, o goleirão saiu de perna esquerda, tocou pra dentro do gol, Fabrício, agora Brusque, um, pós, zero. É, ele fez o salcedo, ele fez um bololô, deixou a zaga no chão, botou a bola no fundo da rede, agora Brusque, começando por um a zero, nesse início de primeiro tempo, e lá vem a equipe do Brusque, trabalhando no setor defensivo com o Ayrton, que vem a magação, deu opção aqui, o Thiago logoando, mas já vem a magação do Foz, tentou percorrobar a bola, mas a bola foi feita, falta em cima do jogador Ayrton, falta no setor defensivo, pra equipe do Brusque, uma grana bola, sem pressa, Fabiano. Sem pressa, Fabrício, um a zero pro Brusque, né? Mas o Brusque não pode ter esse cômodo não, hein? Brusque vai pra cima, tem que fazer gol, cara, esse saldo de gol é importante pro time do Brusque, lá na frente, contra o Boa Vista, que também procura aí a sua classificação, né? E somar mais pontos cada vez mais. Lá vem a equipe do Brusque, trabalhando no bem-campo aqui com o Juan, pisou na bola, vai conduzindo aqui, tentou achar aqui o Thiago Alagoana, mas a bola ficou em porta aqui do Foz do Iguaçu com o Léo Campos, que começa tudo lá com o goleirão, Felipe. Fabrício. Oi. Só pra avisar jogos em andamento, nesse momento, eh, temos também, além de Brusque e Foz do Iguaçu, temos Patrocinense e a Napolina, e daqui a pouquinho começa Itabaiana e Juazeirense pelo Campeonato Brasileiro da Série B. É, Bruscão, Brusque não vencendo aqui no estado, Augusto Bauer, fez um gol, um golaço com o Jefferson Renan, vai trabalhando a equipe do Brusque lá no centro direito, aquele lado é a ousadia, é Edilce, é Jefferson e Renan, sempre feridando a zaga, sempre adontando pro Bruscão, lá vem trabalhando a equipe do Brusque no setor de meio campo aqui com o Gama, achou bem, procurou, fez um doce com o Romarinho, a equipe do Brusque vai trocando o passe, vai deixando o jogo conduzir, Magrão aqui no setor defensivo com uma certa liberdade, a equipe do Foz vai deixando jogar, tá com medo, tá segurando, tá marcando mais o setor defensivo, mas a equipe do Brusque é guerreira, roube a bola, toca aqui com o Júnior Pirambu, Ayrton, fez um dois, foi desarmado, opa, com falta, falta bem marcada no setor do meio campo, ataque, ô Bruscão, Fabiano. Volta sim, Fabricio, Matheus aí, camiseta de número oito, fez a falta em cima de Pirambu ali, ó, já cobrada. Já cobrada, já cobrada, a falta por favor da equipe do Bruscão, vai conduzindo aí, o Deus do seu nome campo, achou bem aqui o Romarinho, quem sabe agora, Romarinho, achou bem Tiago Alagoano, mas a bola veio muito curta, veio atrás, né, e foi desarmado, mas já havia marcado impedimento, é, do Tiago Alagoano, Fabiano. É, Fabricio, o aqui apareceu também, é, 1 a 0, Brusque, Fabricio. 1 a 0, Bruscão, Foz de Guaçu vai trabalhando, sentando bem campo, vai tentar fazer uma ligação direta, procurando aqui, o, o jogador de número nove, o João Guilherme, mas já foi desarmado pelo Magrão, mas a bola continua em posse, um da equipe do Foz, lá com o Laércio, no setor esquerdo, tentou fazer uma ligação direta, procurando ali, o jogador Lucas Brasil, mas a bola foi forte demais, ficou para o Bruscão, Jansson. Foi trabalhando o Juan, antecipou, pisou na bola, achou bem lá, o Jefferson jogando quem sabe agora, vamos lá, jogada individual, é ousadia, quem sabe, mais uma, passou por um, passou por dois, limpou bonito, quem sabe agora o chute, mais uma, passou para Edilson, opa, já está impedido, não vale mais nada, não vale mais nada, a jogada foi boa, Fabiano, mas faltou aquele que está no final ali, naquele time, que acabou pegando Edilson em impedimento ali. O Fabricio, ousadia fazendo a ruaça lá do lado direito, puxou para cá, puxou para lá, a zaga caiu, mas ele devia ter batido, Fabricio, ele segurou, ele se segurou, tocou, do ladinho, onde... Pegou o Edilson impedido ali. Impedido. A equipe do Brusque vai trabalhando com Ayrton, trocando passos aqui no setor defensivo, Magrão e Anson. O campo está pesado, vai trabalhando ali com o Zé Carlos, Magrão agora com uma certa liberdade aqui no setor de esquerdas, vai levando a bola até o meio campo, onde o Thiago Alagoano vira a opção aqui. Achou bem o Romário do setor do meio campo, dominou bem, está sozinho, conseguiu girar, vai virar bem lá para o Jefferson Renal, mas a bola pegou mal e ficou para o Laércio, fácil, fácil, para a equipe do FOS, do Brasil. Fala Luan! Recadinho da galera aqui, o Cabeça mandou mensagem aqui, em especial, até para o Fabiano Peixe, aí ó. Para cima deles, Buscão, Bruscão, Cabeça do Águas Claras, que golaço, hein? Parecia o Fabiano Peixe nos velhos tempos. É, o recado do torcedor, importante a sua participação, fazer a transmissão com toda emoção com você, torcedor. Lá vem a equipe do FOS trabalhando com o Léo Campos, a bola foi forte demais, foi forte demais, saiu pela linha lateral, lateral favorecendo a equipe do Bruscão, quando nesse momento o Júnior Pirambu, está sentindo ali no meio campo, ou é o Júnior Pirambu, né? Não, é o Júnior Pirambu. Exatamente. Mas acho que está tudo ok ali com o Júnior. Tem uma pegadinha por baixo, né, Fabrício? Um friozinho, campo molhado, chuteira escorregou, talvez ele até pego na canela ali, mas está tudo certo com o nosso artilheiro. Ainda bem, ainda bem, tudo certo com o nosso matador Júnior Pirambu. Já na cobrança aí, estou procurando ele mesmo, Júnior Pirambu, matou o Pedro, que categoria, passou por um, passou por dois, foi puxado e a falta. Falta favorecendo a equipe do Bruscão, depois de uma linda jogada, né, saindo de uma situação difícil, mostrou a categoria, falta, falta a favor da equipe do Bruscão, já cobrada. Romarinho vai tocando passes com Juan, veio o Gama, tem o acerto da liberdade do Edilson lá no setor direito. Já veio Jefferson Renan para dar uma aproximada, fazer um dois. Edilson de novo, vai para levar para dentro de fundo, fez o cruzamento, quem sabe agora, procurando, tira o Willian, afastando o perigo que rondava a zaga da equipe do Foz. Jansson, veio a um desarme, já a bola ficou com a equipe do Brusc, com o Gama, vai trabalhando lá com o Edilson, a equipe do Brusc, marcando o forte, achou bem Jefferson Renan, quem sabe agora o cruzamento, o jogado individual, achou bem, entrega, logoando, vai para o chute, vai para o Gama, o gol do Brusc, é o Brusc, é o O gol do Brusc! Tiago, Tiago, Tiago Alagoano é o nome da fera! Rapaz, uma linda jogada no setor direito, Jeffers Renan, limpou um, rolou para atrás, achou bem Tiago Alagoano, que com categoria, botou a bola no fundo da rede, agora Brusca o dois, pode igual a 1, 0 Fabiano, os dois abriu isso Jefferson o Renault, puxou a zaga toda pela direita, pelo esquerdo do lado deles ali, tocou, pra trás ali o Diálogo, só dominou a bola, velho, e só botou pra dentro da rede, o goleirão ali, o Felipe, nem viu a bola, velho pra comemorar o aniversário dele, né Fabrício com essa semana aí, ó, parabéns garoto, é isso aí, Brusca está de parabéns, está de parabéns, não só o Diálogo mas o Brusca, lá vem a equipe do Foz de Iguaçu, no setor esquerdo, tenta o cruzamento veio o Dinsara e o Poezu, a bola foi pra linha de fundo, escanteio favorecendo a equipe do Foz, lá no setor esquerdo é Fabrício, tentaram uma jogada no setor esquerdo ali, o Magrão atento na jogada jogou pela linha de fundo é, eu acho que foi escanteio, né Fabrício escanteio, escanteio, indo Arisson na cobrança é, quando você ele vê nesse momento as imagens aqui da TV Bruscão, pegando lá o Arisson né, fazendo a cobrança de escanteio enquanto a arbitragem vai conferindo o Bololo que ronda ali na área do Bruscão né, pedindo aquele, dando aquele ditado aquele garra-garra, ele vai marcar já foi cobrada a bola, vem no chuveirinho saiu o Zé Carlos, falhou, opa, foi falta falta, falta no Zé Carlos, né ele estava absoluto na bola quando houve a trombada com o zagueiro da equipe do Foz já marcado, falta a favor da equipe do Bruscão já cobrado o Fabrício pelos Zé Carlos ali uma falsa ali com a arbitragem em cima do lance e pegou dois a zero o Bruscão, hein a equipe do Bruscão vai trabalhando bola vai fazendo o tempo correr Magrão, procurou o Jansson uma certa liberdade, recomeça com o Magrão aqui de novo vai conduzindo a bola, procurando fazer uma ligação, procurando aqui o Júnior Pirambu, mas já foi desarmado já foi com falta o João Guilherme ali, foi reclamando com a arbitragem ainda não é uma falta que não precisava ali, né Fabiano? não precisava não, Fabrício, eu dei uma pegadinha no Magrão ali o Magrão ia sair com a bola perfeita ia dar um balão pra cima ali truculando lá em cima o nosso centroavante Pirambu quando foi chego ali por trás era aquela pegada a arbitragem pertinho e marcou Fabrício Oi pessoal lá em Criciúma torcida torcendo pelo Brusque família do Zé Carlos tá com cara de goleada tá dizendo aí a família do Zé Carlos abraço pra família do Zé Carlos torcendo do Bruscão é Criciúma é o estado todo acompanhando o Bruscão o Brasil todo acompanhando o Bruscão é quando nesse momento teve uma agora jogada rápida aqui e quando a gente comentava é os nossos ouvintes aí o Júlio Pirambu tentou um arremate de fora da área mas a bola subiu demais foi tiro de meta favorecendo a equipe do Fosso, Fabiano? é ele tentou de fora ali o Fabrício surpreendeu o goleirão lá o Felipe Alisson lá mas não deu a bola subiu um pouquinho demais saiu lá na Fiat Rivel onde é que era, né Fabrício? Tempo e placar do jogo Brusque dois Foz do Iguaçu zero treze minutos treze minutos do primeiro tempo e a equipe do Foz vem trabalhando vem procurar encontrar alguma coisa alguma liberdade aqui que tá sendo difícil a equipe do Brusque tá fazendo uma marcação muito forte uma marcação muito boa aí ô Fabiano e dificultando totais ações a equipe do Foz do Iguaçu atentando, Fabrício mas o Brusque tá bem atento bem em cima aí como o técnico vaguinho quer o campo também tá dificultando pras duas equipes, né Fabrício? apesar do time do Brusque aí, Luanzinho é um pouco mais leve com o Foz tá tocando mais a bola tá conseguindo sair rápido com essas bolas aí pra cima Fabrício queria pedir pro nosso torcedor mandar mensagem aí pra gente mandar seu alô mandar seu abraço palpitar no placar e também mandar pra gente aí como que você tá saindo da transmissão como é que está chegando a transmissão pra você aí na sua casa essa é a TV Bruscão lembrando que é a TV do Brusque Futebol Clube é, se você quer futebol com emoção vem na TV Bruscão falta favorecendo a equipe do Brusque aqui no setor defensivo falta competindo pelo Léo Campos de cima do Ayrton já na bola magrão pra colocar a bola em jogo o Bruscão vencendo de 2 a 0 o Bruscão vencendo de 2 a 0 quando estão 14 minutos no primeiro tempo o Brusque fazendo bonito jogando bem fazendo marcação sob pressão dificultando total a ação da equipe do Foz do Iguaçu que encontra dificuldade pra tocar uma bola mas a equipe do Foz é valente vem trocando o passe aqui no setor do Meikam procurou aqui o jogador Vinícius Mateus procurou agora o Laércio que recomeça tudo aqui com o Willian não, preferiu fazer a jogada perdeu a bola burrou vai fazer o golaço quem sabe quem sabe quase, quase, quase ia ser o gol que o Pelé não fez foi o Luan após uma jogada individual do jogador Matheus Olavo perdeu a bola o Luan inteligente ouviu o goleiro adiantado a bola foi um pouco um pouquinho forte demais foi pra linha de fundo por cima do gol tiro de meta favorecendo a equipe do Foz quase, quase Fabricio desprevenido o goleiro o Felipe quase, quase é um gol de Pelé é assim Fabricio apesar que um gol desse eu já fiz não sei não vi eu nunca fiz eu gostava mais da assistência o Fabiano acha que fez ele acordou eu quero mandar um abraço pro pessoal do Paro do Beto o Betinho grande amigo grande Betinho tá sempre acompanhando o TV Bruscão galera um abraço forte pra vocês aí mandar um abraço especial também ao Gerson Destone ao Juninho a todos os amigos ouvintes acompanhando aqui a TV Bruscão ao Fincão que fica sempre na geral ao Edson Trapp sempre ouvindo a TV Bruscão acompanhando sempre esses nossos essas nossas transmissões melhor dizendo esses torcedores fiéis do Bruscão a equipe do Bruscão que vai trabalhando aqui agora foi desarmado lá na linha de defesa pelo Enzo que tomou uma liberdade aqui já galagoando tem de opção Romarinho esperou vai esperar o Ayrton passar mas preferiu começar no setor do meio campo com o Juan Gama conduziu aqui baixar bem lá o Edilson com uma certa liberdade aquele lado lá é um fervo lá né Fabiano com certeza Fabrício é um fervo seu caldeirão Fabrício Fabrício o torcedor é apaixonado por Brusque em qualquer lugar de Santa Catarina a galera de Florianópolis também acompanhando olha só o jogo dizendo aqui estou aqui em Floripa acompanhando a transmissão está ótima parabéns pela iniciativa e a galera lá na Nova Brasília também acompanhando um abraço super especial a Nova Brasília Nova Brasília lá tem celeiros de craques lá hein lá tem grandes jogadores que a gente conhece lá hein Fabrício é tem sim Fabrício deixa eu mandar um abraço aqui para o Corneta que me chamou aqui Fabrício o peixe cara do restaurante lá do Catarina um grande abraço para ele o Corneteiro é um abraço dado ao amigo do torcedor que sempre acompanha aqui os jogos da TV Bruscão aqui do Bruscão a equipe do Brusque tentou fazer uma jogada agora foi desarmado com falta pelo Zé Guero Tomás do Fábio Guaçu aqui no setor do meio campo falta falta já marcada pelo Arlo do Murilo Francisco mandar um abraço aqui também para a galera que está acompanhando a gente aqui pedindo e falando que vai dar 5x0 para o Bruscão um abraço para o nosso querido para a Jadina de Rosa e para o marido dela que está acompanhando a gente faz trocando o passe aqui a equipe do Brusque sentou bem campo com o Juan conduzindo bem achou bem gama olhou para ver se vem a marcação trabalhou fez um 2x com o Rom o Jefferson Lanan que achou já o Edilson fez ligação direta procurando o Romarinho mas já estava adiantado impedimento marcado pelo auxiliar Leonardo Andrade é o Romarinho Fabrício Romarinho é ligeiro velho tocando a bola ali no meio de campo ali mas o Bandeira estava bem esperto mais esperto do que ele e parou no lance né Fabrício vamos mandar um abraço para o nosso amigo Celinho agradecendo demais a audiência Celinho abraço meu do Fabrício e do Luan joga demais o Celinho joga demais ainda com uma certa idade está jovem ainda mas joga muita bola o Celinho abraço especial ao grande amigo Celinho a equipe do Foz do Iguaçu tentou fazer uma jogada lá para o setor esquerdo já foi desarmado pelo menos disso a bola foi em lateral favorecendo a equipe do Foz sem pressa sem pressa a equipe do Foz é pressa nem chega né não está achando dificuldade sabe por que Fabrício está com catarata chegou aqui com catarata não consegue jogar direito pode ser Foz do Iguaçu cidade linda cidade linda onde vai muitos turistas é uma cidade maravilhosa puxador né puxador vai bastante puxador também o Luan vai do Paraguai sempre né Fabrício vai puxar vai puxar bastante lá que graça a equipe do Foz vai tentar fazer uma ligação direta aqui com o Willian tentou achar ali o João Guilherme mas já foi é desarmado achou bem Robarinho aqui no setor esquerdo limpou opa escorregou mastigou impasse de bola vai para cima dele Robarinho vai passar aqui o Aito foi puxado deu uma ca opa o Romarinho estava fazendo fila estava fazendo fila e foi derrubado no bico da área volta favorecendo a equipe do Bruscão no setor esquerdo de ataque Fabiano fazendo fila sim Fabrício parecia na minha época velho aquela correria aquela graça né Fabrício está vendendo está vendendo o peixe dele na galera do meio de campo ali ó a zaga ali o Willian o Willian chegou por baixo ali ó deu um pé de vento ali ó calçou o Romarinho falta falta quem está na bola ali Fabrício é o Thiago Alagano hein falta perigosa favorecendo a equipe do Bruscão quem sabe quem sabe agora o terceiro gol quem vai para a cobrança na bola Thiago Alagoano e Aito será que vai cruzamento ou será que vai chute direto eu acredito o Bruscão no terceiro gol vamos lá já autorizado o árbitro fazendo aquelas contagens para a barreira ficar na posição certa ali né tudo certo vamos lá Aito ou Thiago Alagoano Thiago Alagoano ou Aito quem sabe agora cruzamento ou chute eu vou no chute vamos Thiago quem sabe o terceiro gol agora bateram chutou por cima do gol sem perigo para o goleiro Felipe é tiro de meta tiro de meta sim Fabrício o Thiago Alagoano ali ó com as com as sete bateu ali ó tinha que bater Fabrício no meio da bola para cima ele pegou muito embaixo na bola e ela subiu é se ele pega a equipe antes né podia atrapalhar o goleiro o campo está molhado aí mas vamos no chão já com a base de meta pela equipe do Foz do Iguaçu procurando fazer ligação aqui com o atacante João Guilherme foi desarmado pelo Magrão a bola volta para a equipe do Foz mas já foi desarmado pelo Zagueiro Jansson Fabrício recadinho do nosso torcedor apaixonado boa noite galera aqui é o Rodrigo Moraes e Brusque para cima deles Brusque não tira o pé do acelerador ligadinho no celular manda um abraço para minha esposa Denise e meu filho Yuri e meu sobrinho Michel e sobrinhas Daniela Helena bola da rede galera um abraço família de peso acompanhando a TV Brusqueão é sempre acompanhando a transmissão da TV Brusqueão que aqui o futebol é emoção futebol é emoção a equipe do Foz vai trabalhando aqui no setor direito e o gol do Zagueiro vai se atrapalhar vem a marcação do Juan mas recomeçou tudo de novo lá com o goleiro Felipe Alisson a equipe do Foz quase vai se complicando aqui no setor defensivo onde faz o goleiro fazer a quebrada de bola mas de anço já vem antecipa e tira a bola que contava o perigo da saga do Brusque batou no peito agora procurando botar no chão o jogador bateu o Zolavo mas a bola escapou e ficou em posse da equipe do Brusque vamos bruscão vamos bruscão achou o beijo do Pinambuco isso também campo colocou o Romarinho opa quase quase que a bola ia bom para o Thiago logo ao ano mas a bola foi nas costas e foi desarmado mas a bola foi para lateral lateral favorecendo a equipe do Foz Afan com você nos melhores momentos Fabrício Oi Goiânia é emoção galera de Goiânia assistindo ao bruscão o tio do Júnior Pirambu João e Camila acompanhando lá João e Camila um abraço super especial aí a família Júnior Pirambu acompanhando a transmissão do futebol emoção aqui na TV Bruscão quando nesse momento aqui o árbitro deu falta achou uma falta aí Fabrício achou uma falta sim Fabrício Gasparzinho ali alguma coisa só pode já acompanhada pelo Leo Campos procurando o João Guilherme já foi desarmado Magrão subiu mais que o João Guilherme ganhou a bola mas a bola fica em posse da equipe do Foz com o Ed Wilson achou bem lá o Laércio entrou na opção lá o Lucas Brasil mas já está no chão ali achou bem aqui agora no setor do meio campo procurou bem na hora já veio o desarme já veio na cobertura foi desarmado vamos aí mas a bola foi para a linha lateral lateral favorecendo a equipe do Bruscão no setor esquerdo Fabiano setor esquerdo sim Fabrício é o campo Fabrício a gente olha aqui de cima parece que ele está um tapete cara mas lá dentro velho está complicado o técnico do Baguio insiste na situação do gramado para o Brusque que é um time leve um time que toca muito bem a bola não é fácil né um time leve desse aí podia estar com certeza em uns 3 ou 4 gols galera a galera acompanhando aqui pela transmissão nossa de Indaiatuba São Paulo abraço para a turma de sexta-feira do Santos Dumont 5 a 0 Brusque é pessoal de todo o Brasil acompanhando aqui a equipe do Bruscão na TV Bruscão trabalhando aqui Tiago Lagoano tentou fazer a ligação procurando o Júlio Pirambu Júlio Pirambu foi inteligente desarmou a bola fez um lançamento procurando o Javos o Renan deu um piquinho chegou atrasado é Jefferson Renan no chão Fabiano não estou te falando Fabrício Jefferson Renan velho eu fazia muito isso aí do meu tempo o goleirão saia dava um tapinha na bola fechava o pé era ali meu velho era para ser vermelho hein Fabrício ele tinha passado mas ele não conseguiu manter em pé ali eu acho que se fica em pé ele consegue fazer o gol está um pouco pesado está pesado está pesado escorregadio aí mas é falta perigosa no setor de ataque lá do lado direito Romarinho na bola quem sabe agora o terceiro gol do Bruscão Magrão na área Júlio Pirambu Ianso quem sabe agora o terceiro gol de cabeça vamos lá Bruscão arbitragem conversando lá com a Zaga da equipe do Foz do Brasil com a cuidado desse agarra, agarra tudo certo autorizado vamos lá Bruscão que eu acredito já autorizado cobrado quem sabe agora saiu de soco o goleiro Felipe Alisson tirando o perigo que rondava mas a bola continuou em posse do Brusque a bola sobrou fraca, fraca o chute do Ianso ficou fácil para o goleiro Felipe que tentou fazer ligação direta procurando o Lucas Brasil mas já foi zerado o Ian Fabrício atrás ali segurou a bola só deu um tapa lá na frente naquele lance o Ianso tem toda uma chapinha mas não deu pegou muito fraco na bola e o goleirão Felipe só agarrou é, marcação forte marcação forte da equipe do Brusque mesmo que vencendo por 2 a 0 vai marcando a equipe do Foz do Iguaçu lá no setor de defesa dificultando o zagueiro lá tocar passes e o Juan está um monstro está uma marcação firma é um guerreiro Juan da equipe do Brusque já trabalhando aqui no setor esquerdo com o Ayrton Fabrício mandou um abraço especial para o DJ Alisson Borba grande amigo meu está acompanhando a gente e dando parabéns pela transmissão vai tocando passe aqui no centro do Meicampo aqui tentando fazer uma jogada procurando o Gama mas a bola foi curta demais a bola ficou em posse da equipe do Foz com o Tomas feio de regação procurando lá o Ayrton no setor esquerdo mas vem o Ianso na cobertura e começando com o goleiro Zé Carlos com categoria vai procurando lá o Edilson lá no setor direito passou só com a jogada de corpo fez uma jogada Jefferson Ronan lá vem fez um 2 com o Edilson foi levando no Meicampo mas o Júlio mandou seguir a bola continuou com o Romarinho pisou Ayrton vamos lá Bruscão vai conduzindo a bola Gama botou pisou sem pressa vai tocando a bola sentando bem em campo a equipe do Brusque está vencendo por 3 a 0 vai tocando sem pressa fazendo o tempo passar Gama e Anson com uma certa liberdade a equipe do Brusque vai tocando aqui no setor defensivo procurando fazer a equipe rodar se mexer aí para dar opção de ataque para a equipe do Brusque quando nesse momento o Magrão procura o Júlio Pirambu que mata no peito não vem a antecipação do Zé Carlos Thomas a bola continua em posse da equipe do Brusque que guerreiro o Júlio Pirambu foi lutar pela bola mas a bola fica em posse da equipe do Fosco com o Léo Campos Fabrício Mano um abraço especial para o Thiago do Boca Mafra Automóveis lá o Thiago vendedor do Boca Mafra Automóveis forte abraço está acompanhando a gente o Thiago Silva aí grande Thiago abraço ao Thiago ao pessoal do Boca Mafra quando nesse momento a equipe do Brusque fazia uma jogada de ataque perigosa aqui pelo setor esquerdo mas a falta foi cometida pelo Juan falta de ataque né em cima do jogador Léo Campos da equipe do Fosco do Guaçu Fabrício bem marcado Fabrício Arbitragem bem em cima do lanço o Ruanga aquela aquela garra toda né velho tentou pelo lado esquerdo ali mas foi demais ali acabou pegando o zagueirão garra de traje em cima marcou bem preciso Brusque 2 for 0 tempo e placar do jogo Brusque 2 forte Guaçu 0 27 minutos no primeiro tempo 27 minutos no primeiro tempo aqui o estádio Augusto Paulo e o Brusque venceu na equipe do Fosco Iguaçu válido pela quinta rodada do campeonato brasileiro da Série D por 2 a 0 a equipe do Fosco jogos em andamento Patrocinense e a Napolina 0 a 0 e Itabaiana e Juazeirense 0 a 0 válido pela péssima terceira rodada da Série D já cobrado lateral aqui favorecendo a equipe do Brusque está podendo aqui o Triago Alagoano veio a marcação da equipe do Fosco Iguaçu já com falta falta favorecendo a equipe do Brusque Gama que habilidade Romarinho Thiago Alagoano os caras dão um tapa na bola fácil total a equipe do Brusque está tocando bola como nesse momento o Ayrton faz o cruzamento procurando quem sabe vem aí antes de soco Romarinho veio a bola passou por ele quem sabe agora rola para trás achou bem veio a marcação limpou um 2 disputou aqui achou bem no setor esquerdo agora faz o cruzamento procurou bem achou bem não não veio a marcação na cobertura da equipe do Fosco tirou o perigo que rondava lá a linha de defesa da equipe do Fosco mas o Brusque Guerreiro tentou fazer uma ligação procurando também o Jeff Renan mas a bola foi forte demais lateral favorecendo a equipe do Fosco lateral sim Fabrício pelo canto esquerdo lá do pessoal do Fosco tentando dominar o Jeff do Renan mas a bola correu demais campo alagado um pouco né saiu de baixo do pé dele a bola Avan com você nos melhores momentos lateral favorecendo a equipe do Fosco do Iguaçu lá pelo setor esquerdo já na cobrança lá o lateral esquerdo do Laércio trabalhou aqui com o 17 o Ederson Wilson a equipe do Brux já foi fazendo a marcação sob pressão quase ficou a bola o Juan de novo a bola com o Léo Campos fez uma jogada aqui procurando já veio a antecipação na cobertura aqui tirando o perigo que rondava ali a linha de defesa da equipe do Fosco mas a bola imposta da equipe do Fosco Léo Campos recomeça tudo aqui com o William que trabalha com o Felipe Alisson goleiro da equipe do Fosco e procura lá o Laércio lá no setor esquerdo já veio disso na marcação tentou fazer uma jogada já foi desarmado pelo Romarinho lá vem Bruscão lá vem Bruscão pelo setor direito Jefferson Renan vai conduzir a bola esperou bem o Gama aqui a bola foi curta a sorte do jogador do Fosco escorregou mas o Gama errou o passe e a bola ficou com a equipe do Fosco aqui com o João Guilherme trabalhou forçou demais aqui com o Alisson tentou dar uma casquinha ó o Jansson quase quase que entrega rapadura ali o Fabiano o Jansson não entendeu velho ali o Edilson ali o Osadio não tava por perto ele achou que tava mas não tava né quase entrega a rapadura lá vem o Fosco o João Guilherme fez uma jogada individual teve que recomeçar tudo de novo aqui pra tentar o chute pegou tava com o corpo todo desajeitado mesmo assim o João Guilherme tentou o chute a bola subiu demais quase quase lá na autoescola o senhor quase pegou lá no Samurai quase quase a bola subiu demais tiro de meta favorecendo a equipe dobra o Samurai foi lá na igreja Fabrícia a galera até tava levantando a mão pra rezar e pegou a bola tocou no Samurai não não é o meu pai tocou eu não meu pai tocou na época do Samurai eu toquei na época do Judô e lá vem a equipe do Fosco trabalhando aqui nos setores direitos aqui com o Arisson fez uma jogada individual procurou o João Guilherme tentou fazer uma jogada agora é de primeira a bola foi forte demais ficou fácil fácil pra linha de defesa da equipe do Brusque deixou a bola sair já cobrado tiro de meta pelo Zé Carlos Fabrício só lembrando torcedor do Brusque faça seja sócio torcedor passe livre planos a partir de 20 reais Luan como é que eu faço pra ser sócio torcedor é só vir aqui no Augusto Bauer com o seu CPF e fazer o cadastro vai tocando passes a equipe do Brusque aqui no setor defensivo com uma certa tranquilidade a equipe do Fosco não fala aquela marcação sobre pressão Júlio Pirambu veio aqui fazer um dois aqui tentou fazer uma ligação procurando o Romarinho já de primeira mas já foi antecipado pelo William e tentou fazer uma jogada com o Guilherme mas a cobertura do Magrão foi importante a bola ficou com a equipe do Brusque vamos dar um abraço pro Irã que tá acompanhando a gente alô Irã grande Irã ele é Luciano parceirão da TV Brusque quase quase que a equipe do Fosco se complica lá no setor defensivo lá ó é e o goleiro teve que se virar lá Fabiano teve que se virar nos 30 lá Fabrício chegou nos dois pés deu no meio botou pra quase lateral achou bem aqui no setor do meio-campo agora com liberdade o Thiago Alagoano agora o Juan tentou fazer uma ligação direta com o Edilson Gama Gama não tá acertando bem os passos hoje hein tá com uma certa dificuldade o Gama aí agora a equipe do Fosco tentou procurar lá o Lucas Brasil mas já veio a cobertura do Jansson e a equipe do Brusque volta a trabalhar no setor do meio-campo com o Gama vem dar opção o Romarinho pisou agora procurou aqui o Jefferson o Renan vai passar o Edilson lá agora pra dar opção segurou vai tocando o passo sem pressa a equipe do Brusque lá no setor de direito de ataque achou o Romarinho deu opção de jogada aqui no bico da área trabalhou com o Gama vai tentar o chute opa tentou o chute mas não foi feliz na conclusão o jogador Gama da equipe do Brusque tiro de meta favorecendo a equipe do Foz é Fabrício recebeu ali do Jefferson o Renan pelo setor direito ali ao lado esquerdo de ataque do time do Foz do Iguaçu mas pegou mal bateu de direita ali subiu subiu de novo lá em cima o Fabrício pegou lá no vovô do futebol catarinense é pegou lá no vovô do futebol catarinense tiro de meta já cobrado o Léo Campos tentou fazer uma jogada aqui no seu direito já foi desarmado por Tiago logo o ano que vem firme a marcação do William bota a bola em lateral lateral favorecendo a equipe do Bruscão Fabrício lembrando que domingo a partir das 6 horas tem Boa Vista e Brusque lá do Rio de Janeiro Boa Vista e Brusque grande jogão grande jogão jogo importante jogo importante que encerra essa primeira fase do campeonato brasileiro da Série B lá vem o Foz de Iguaçu trabalhando lá no setor esquerdo de ataque com o jogador Edri Wilson pisou agora vem da opção agora o Lucas Brasil aqui no Souto Becampo mas a equipe do Foz encontra dificuldade porque a equipe do Brusque já se armou certinho e dificultou qualquer troca de pass da equipe do Foz ó já veio a marcação do Juan achou bem Romarinho limpou quem sabe agora vamos lá pisou vai passar o Edilson Zadia segurou demais demorou um pouco já era pra ter jogado na primeira e pegar o Edilson voando lá no setor direito e vinha jogada perigosa pro Brusque mas já vem a equipe do Foz trabalhando no meio campo aqui com o jogador Arisson deu opção João Guilherme preferiu o Léo Campos aqui no setor direito de ataque a equipe do Foz vai tentando fazer algum tipo de jogada aqui mas encontra dificuldade a equipe do Brusque tá bem montada bem marcada fez uma jogada individual agora Arisson achou bem veio a marcação da cobertura e Anso com a ponta do pé tirando a bola que contava o perigo ali em defesa da equipe do Brusque o Thiago Lagoano com a posse de bola levou conduziu achou bem agora o Gama matou no peito com categoria tem uma certa liberdade do setor em campo vira agora quem sabe agora aqui no outro lado tem o Ayrton com liberdade deferiu trocar lá não viu aqui o lado esquerdo que tava livre totalmente aqui o Ayrton né podia vir uma jogada boa aqui no setor esquerdo de ataque e assim Fabrício pelo setor de ataque no meio de campo ali o Gama não viu a bola o Ayrton tava pedindo aqui pelo lado esquerdo tava sozinho cara quando caiu agora o goleirão lá Fabrício o Felipe do Foz lá sentiu firula isso se chama firula isso se chama firula o goleiro Felipe Alisson ali da equipe do Foz aí tá caído e o árbitro pediu o atendimento agora nesse momento chegou ali os enfermeiros na cachoeira hein Luan é para né isso é firula rapaz isso é firula nem era pra tá fazendo firula né com o placar né tem que correr atrás de prejuízo os cataratas são foda né os cataratas a gente não pode julgar a gente não tava dedicando pra saber a situação real humor vamos rir vamos rir o Felipe Alisson da equipe do Foz quando nesse momento aí você pode acompanhar pelas nossas imagens né aquela conversa da equipe resenha ali o Vaquim chamou aí o Juan né o Gama aí mas poderia dar procurar acertar aquele último passe principalmente o Gama aí tá tendo uma dificuldade tá dando um toque a mais né e deixando de de fazer uma boa jogada de ataque aí pra equipe do Brusque o Vaquim com a sua calça sertaneja né e seu estádio na cabeça ali que tá um espaço bem bonito né é todo estilo todo estilo todo estilo aí do Vaquim grande treinador fazendo um excelente trabalho da equipe do Brusque galera enquanto isso tá dando uma pausa a galera vai lá comprando seus espetinhos se alimentando pra ir pra casa depois com a barriga cheia né eu já fui comprar né eu já fui examinar ele comeu três cara ele comeu dois e o outro eu não sei o outro ele deu um pedaço pra mim ele comeu dois e meio então Fabrício me deu um relógio então eu dei presente pra ele um espetinho né é no valor né é no valor né bem isso aí tudo certo com o goleirão da equipe do Foz Iguaçu Felipe Alisson o árbitro Murilo Francisco vai dar já a bola ao chão pra recomeçar a partida aqui no estado Agosto Mauro conferindo aí outros detalhes com uma linda bola tudo certo com o goleirão Felipe Alisson a equipe do Brusque vai tocando aqui no setor Mecama agora vem com o Gama tem uma certa liberdade vem conduzindo se aproximou o Thiago Alagoano o Ayrton com opção sempre livre aqui no setor esquerdo mas já foi parada com falta falta competido pelo Camisa 9 João Guilherme da equipe do Foz Iguaçu segurou um pouquinho a bola né o Fabrício Thiago Alagoano poder dar o tapa na bola aquela coisa dando aquela segurada tá molhado cansa né mas ele podia dar o tapa ó agora deu é assim que a gente quer meu amigo é isso aí toque rápido vai pegar a zaga da equipe do Foz Iguaçu toda aberta é isso aí fez uma virada boa procurando aqui o Ayrton no setor esquerdo já veio aproximou dando opção o Juan camisa número 5 da equipe do Bruce que recomeça na linha de defesa com o Jansson pisando a bola vai levando tenta fazer uma ligação achou uma liberdade agora pra conduzir procurou o Jefferson Renan Jefferson Renan já fez a ligação com o Edilson fez um 2 legal legal ali mas veio a cobertura da equipe do Foz já cobrado o lateral Jefferson Renan vai pra jogar individual agora pra cima balançou pra lá pra cá veio a marcação por baixo ficou tem força aqui do Bruce tenta fazer um cruzamento direto mas a bola subiu demais foi pra linha de fundo tiro de meta tá favorecendo a equipe do Foz Avan com você nos melhores momentos forçou ali né forçou né Fabrício o Gabrício forçou um pouquinho né velho tem que chamar a atenção no segundo tempo ali o Vaguinho tem que chamar o Gamão o Gamão o que tá acontecendo contigo velho tava vindo bem só que hoje não tá legal não hein tá legal não tá legal será que não tomou café direito Fabrício pode ser pode ser agora você pode não sei se você tá observando bem aqui como eu tô vendo aqui Fabrício a equipe do Foz encontra uma dificuldade total porque tu vê a marcação da equipe do Brusque no tiro de meta da equipe do Foz todos os jogadores estão marcados então dificulta muito a saída de bola da equipe do Foz com certeza Fabrício o Brusque tá fazendo uma marcação muito forte desde o primeiro tempo é o que o Vaguinho quer em cima todo o erro do Brusque marca tanto o Pirambula em cima Jefferson Renan o pessoal vai marcando tudo ali o Thiago Alagoano também faz uma marcação excelente olha o Foz lá vem a equipe do Foz no setor esquerdo trabalhando aqui com o camiseta número 16 da Aécio vai conduzindo procurou bem o Lucas Brasil trabalha aqui no setor do meio campo a equipe do Foz do Foz do Iguaçu com o Edri Wilson vai trabalhando aqui com o camiseta número 15 o Vinícius Martins que recomeça tudo com o zagueirão William Tomás agora tá tendo um acerto de liberdade um campo um pouco de espaço pra conduzir a bola Tomás tentou agora fazer uma ligação procurando o jogador Alisson mas a bola foi forte demais e o Alisson vem na cobertura mais uma vez de cabeça a bola em posse da equipe do Brusque com o Gama o Madaro abraça aqui pro César de Jaguaruna de Criciúma acompanhando a gente torcedor do Criciúma e apaixonado com o coração ali o cantinho do coração um pouquinho pro Brusque também ah importante importante Jaguaruna Fabrício tem muita tuna pro lá Fabrício é água gelada gostosa pegar aquela aquela tuna com bug lá Fabrício importante importante bug só nas férias legal vai tocando no setor defensivo aqui Bagrão recomeça lá de novo com o Jansson o Edilson tem a opção lá no setor direito vem Jefferson Renan pra fazer um dois mas foi desarmado Tomás fez a cobertura veio fora do Iguaçu contra-ataque perigoso achou bem lá no Alisson no setor esquerdo fez o cruzamento pro Lucas Brasil vem na cobertura o enferme o Magrão e a bola ficou fácil fácil pro goleiro Zé Carlos a equipe do Brusque Fabrício é Fabrício veio pela ponta esquerda lá tocou dentro da área ainda bem que o nosso jogueirão Jansson tá bem colocado Zé Carlos saiu na bola e agarrou firme já saindo aqui pelo setor esquerdo com o Ayrton manda um abraço pro Marquinhos Marquinhos tá acompanhando a gente aí Marquinhos que faz as festas chamada Furduncinho aí com o melhor do funk pra mulherada rebolar pra mulherada rebolar quem quer Furduncinho quem quer Furduncinho é a equipe do Brusque aqui no setor esquerdo manda a bola foi forte demais lateral favorecendo a equipe do Foz do Iguaçu já acompanhada pelo Léo Campos vem a marcação forte do zagueiro Magrão falta em cima do João Guilherme aqui no setor do meio campo pra equipe do Foz é o Magrão veio forte ali Fabrício foi dar uma pegada agora ali no camiseta de número 9 o João Guilherme a bitragem pertinho do lance já marcou Tempo e placar do jogo Brusque dois Foz do Iguaçu zero quarenta minutos o primeiro tempo vitória do Brusque nessa primeira etapa vem a equipe do Foz trabalhando aqui fazendo a marcação um forte antecipada aqui o zagueiro Magrão em posse da equipe do Brusque trabalhando com o Romarinho aqui no setor esquerdo achou bem Tiago Alagoano quem sabe agora mas foi marcado em perdimento pelo Bandeira Leonardo Henrique lá no setor direito Fabiano Romarinho Romarinho botou com a mão cara botou com a mão essa bola aí pro Tiago Alagoano pena que o Bandeira tava esperto lá e parou e a arbitragem mais esperta ainda foi na dele né já cobrada já cobrada vem a marcação do Romarinho a bola foi desviada pela equipe do Foz do Iguaçu a bola em posse da equipe do Brusque aqui no setor de ataque indo sem pressa pra cobrança do lateral o Ayrton vendeu a opção Tiago Alagoano Romarinho também pedindo ali recebeu agora Romarinho botou no chão foi desarmada a bola em posse da equipe do Brusque aqui só tomei campo Gama Ayrton procurou Romarinho mas já vôve um desvio do Léo Campos a bola ficou com a equipe do Foz do Iguaçu e achou bem aqui o Lucas Brasil mas a bola correu demais e foi pra linha lateral agradecer nossas trezentas pessoas que estão acompanhando pelo nosso canal aqui no Maicujo no canal da TV Brusque seja sócio torcedor planos a partir de vinte reais só isso Luan só vinte reais não compra que lenda jogada do Júlio Pirambu foi derrubado mas o árbitro mandou seguir a bola em posse da equipe do Brusque o Luan que tentou fazer uma ligação procurando o Júlio Pirambu mas a bola foi forte mas ficou fácil com o goleiro Felipe Alisson da equipe do Foz não compra nem quatro refrigerantes é o Júlio Pirambu fica firula ali né Fabrício essa zaga do Foz mas aí rapaz está deitando o cabelo ali velho é vai falando ali que barato hein Luan barato barato demais barato demais olha o capilé eu acho que é mais caro o que você está esperando torcedor seja sócio e ajuda nosso Brusque a equipe do Brusque já com a posse de bola aqui no seu turno meio campo trabalhando com o Juan que achou bem aqui o Romarinho conduziu batou fez um dois trabalhou com o Juan de novo Romarinho de novo vai trabalhando aqui agora com o Ayrton conduzindo procurando o Júlio Pirambu e fazer um dois preferiu fazer jogada individual tentou o passe para o Júlio Pirambu e a bola foi curta ficou em posse da equipe do Foz já com o Lucas Brasil trabalhando aqui no setor defensivo Léo Campos conduziu trabalhando veio a marcação preferiu jogar procurando o João Guilherme veio a marcação do Magrão mas João Guilherme botou o corpo ficou com a passe de bola trabalhando com o Léo Campos fez um dois achou bem o Ayrton recomeçou a equipe do Foz trabalhando com o Vinícius Martins aqui no setor meio campo troca a passe agora a equipe do Foz no meio campo vamos parabenizar também o Gersinho que excelente trabalho com o Brusque está em todos os lances está marcando no meio pela lateral o Júlio Pirambu vem marcar também sai muito rápido para o ataque o time está muito bem tem a equipe do Brusque Juan trabalhando aqui no meio campo aproximou agora o Gama pisou vem a marcação do Brasil foi avisado pelo Juan que recomeçou tudo de novo com o Ianson Ianson com o Adilson Adilson lá no centro direito com uma certa liberdade procurou bem achou bem com o Marinho que por pouco não fica com a posse de bola quando ele ia dar aquele arranque escorregou e a bola ficou em posse da equipe do Foz o que vai ser Fabiano? alguém puxou a perna dele Fabrício alguém puxou a perna dele ali não deu Juan na época do Luan né velho Luan Luan tem um joguinho com o Tiago logo ano achou bem agora aqui o Júlio Renan procurou o Júlio Pirambu vem a cobertura mas ele tirou o perigo que o Juan dava além de defesa da equipe do Foz trabalhando aqui no centro direito ficou fazendo uma ligação procurando o João Guilherme que forte bota o corpo fica com a posse de bola mas tem que recomeçar tudo de novo aqui com o Léo Campos Fabrício sabe o que o Brusque tá assim ligeiro né? Oi? Sabe o que o Brusque tá assim ágil ligeiro né? Bora e action Calma que agora vem Júlio Pirambu a equipe do Brusque no ataque foi desarmado com a ponta da chuteira pelo zagueirão William a equipe do Foz vem trabalhando agora com um contra-ataque no seu também campo mas demorou demais a equipe do Brusque já se organizou no setor defensivo mas veio o Léo Campos na marcação passou por cima fez uma jogada individual foi parado com falta pelo camiseta número 5 o Luan o Luan Fabrício é um monstro no meio de campo né Luan? o que que eu ia falar então ali Luan que a galera do Brusque tá correndo mas por que Luan? porque tem termogênico que tá body action body action é isso aí Luan o negócio ali fica mais ágil é rapidão é rapidão fica ligado é louca na galera olha lá o Nuno ali atrás ali com a folha corre com body action vai ter vamos ver vai levantar a placa aí nos acréscimos aí estamos chegando agora aos 44 44 quase 45 no primeiro tempo a equipe do Foz vem com o João Guilherme trabalhando aqui com o Jaqueta número 15 o Vinícius Martins da equipe do Foz que vira o jogo todo lá procurando o Aércio lá no setor esquerdo com uma certa liberdade a equipe do Brusque vai marcando agora no setor do meio campo pra trás é a equipe do Foz vai trocando passo até ali no meio campo quando nesse momento ela levanta a plaquinha aí é um minuto de acréscimo hein? só um minuto de pobreza vamos a 46 vamos a 46 é a equipe do Foz vem trabalhando aqui no setor meio campo de ataque tentou fazer uma jogada individual agora o jogador João Guilherme corta a luz e a luz não cortou de vez ali tem coisa que eu queria fazer mais mas eu consigo fazer só em um minuto é? eis a questão eis a interrogação eu vou mandar um abraço pro Edmar o Edmar que tá ouvindo a gente aí diz que a transmissão tá perfeita Edmar abraço pra ti meu amigo não adianta conectar querer falar de fora ali porque não meu amigo aqui fazia gol também Fabrício pela meia Peixinho pela direita era gol quando nesse momento apita o árbitro final de primeiro tempo Bruscão vai vencendo a equipe do Foz Iguaçu por 2 a 0 um lindo primeiro tempo a equipe do Brusque fez um grande resultado e vem mais tranquilo pra segunda etapa Fabiano vem sim Fabrício 2 a 0 que o time do Brusque queria jogando em casa mas aí o primeiro tempo praticamente definiu 2 a 0 pro Bruscão o time do Foz praticamente nada em cima do time do Bruscão não conseguiu fazer nada o campo tá um pouco molhado mas essa marcação forte que o Vaguinho tem em cima dos jogadores do Brusque faz com que o outro time não consiga sair Fabrício exatamente muito bem comentado essa análise da primeira etapa pelo Fabiano Peixer quando nesse momento você fica agora com as informações com Luan Silva Havan com você nos melhores momentos é isso aí torcedor estou chegando pra você mande sua mensagem de áudio mande sua mensagem de texto 984719742 984719742 estamos aqui em nome de Body Action Body Action é suplementos para academia Body Action termogênicos Body Action uma beleza você fica fininho fica sequinho a sua mãe vai falar assim Luan o filho o que está acontecendo está nas drogas você está tomando Body Action para ficar fininho parceiro é isso aí e também estamos aqui em oferecimento de Unifique a tecnologia nos conecta Unifique é a internet de fibra ótica tá? internet maravilhosa da Unifique olha eu botei Unifique lá em casa botei Unifique lá em casa e ficou uma beleza é verdade 20 megas de fibra ótica por apenas 99 reais 20 megas de fibra ótica por apenas 99 reais e também em oferecimento de bom pac bom é prático é bom pac supermercados não precisa nem falar não precisa nem falar não precisa nem falar todo mundo vai tu vai domingo no supermercados arco peixinho você não tem como andar lá dentro está socado o arco no domingo é porque a galera gosta da qualidade do supermercados arco que faz parte todo mundo sabe todo brusquense sabe que faz parte do seu dia a dia e também HJ Tinturaria HJ Tinturaria o melhor do tingimento para você na HJ Tinturaria é Unimed tá o melhor plano de saúde e os melhores estruturas para você quando você mais precisa Unimed também estamos em nome de Moreiras Barbearia você olhando aqui a nossa a nossa arquibancada do Bruce Futebol Clube aqui do estádio Augusto Bauer você vê que está todo mundo com o cabelo feitinho porque passou lá na Moreira Barbearia veio aqui e fez aquele cabelo nota 10 olha só e você aí que está pensando em trocar de carro tá vou falar para você um negócio você que está pensando em trocar de carro você aí que que nem eu estou com o meu Celtinha lá que eu estou louco para trocar já rapaz está incomodando o Celtinha parceiro sabe onde é que eu vou eu vou na Boca Mafra Automóveis Boca Mafra Automóveis um ano de garantia para novo e seminovo Boca Mafra Automóveis manda lá um abraço e vai lá conversar com o nosso parceiro Tiago Silva Alô Tiago da Boca Mafra Automóveis para você fazer a troca do seu usado e pegar um novo ou até pegar um semi novo ali que está legal também beleza gente esse é o intervalo para você o intervalo aqui da nossa da nossa TV Bruscão os narradores os narradores vão lá vão tomar uma aguinha e eu vou ler os recados agora hein manda sua mensagem 98471 9742 98471 9742 beleza vou mandar aqui vou ler os recadinhos aqui a galera mandando mensagem muita gente acompanhando a transmissão a nossa transmissão aqui ó vou mandar um abraço especial tá um abraço Tiago Alagoano né Fabrício vamos mandar um abraço especial aí para o nosso amigo Luiz Fernando Narcísio torcendo pelo nosso Bruscão bairro Souza Cruz Luiz Fernando Narciso tá dizendo aqui que a transmissão está ótima obrigado viu Luiz a nosso parceiro aqui também o Luiz Felipe que está lá em Balneário Camboriú tá acompanhando a transmissão e tá dizendo aqui que a transmissão também está boa a galera lá tá dizendo que dá 4x1 com o Bruscão 4x1 com o Bruscão beleza ó vou botar a trilhazinha do Brusque eu já volto já já só o tempo de tomar uma água já volto segura aí sempre joga pra vencer nosso time faz tremer meu bruscão do coração faz de um clube uma paixão o meu time é campeão meu bruscão do coração surgindo sempre os gigantes e dando alegria para uma nação Avan com você nos melhores momentos ai 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 o pessoal perguntando aqui Luan por que que não estão com o tempo por que que não estão com o placar na transmissão estamos sim eu não estou entendendo por que que tem tem aplicativo do Maicujo que não aparece o placar mas estamos com o placar ao vivo pra você beleza galera boa noite a todos aqui é o Cristiano e Louro torcedor Atlético Tubarão manda um abraço para o nosso querido professor Vaguinho nós estamos estamos torcendo pelo bruscão rumo a série C e parabéns pela transmissão um abraço obrigado parceiro torcedor ai você vê que o futebol é aquele negócio que tem gente que gosta de ver o jogo do outro time e torcer pelo outro time tem gente que tem raiva né torcedor lá do Tubarão dando um grande exemplo mostrando que o Brusque Futebol Clube está representando o estado de Santa Catarina na série D beleza boa noite me chamo Demos Tênis estou assistindo daqui de Porto Alegre pelo Maicujo torcendo pelo futebol catarinense Dali Bruscão eu acho que Demos Tênis não é o nome dele tá eu acho que é o nome da loja e ele quis fazer um jabá eu acho que é isso tá beleza mas já fez seu jabá boa noite show essa transmissão esse bruscão está jogando melhor que o meu vascão na série A é o nosso parceiro César ô César se eu te dizer que eu também sou vascaíno parceiro e eu estou sofrendo pelo meu vasco também é verdade olha é piada sem graça manda um abraço para o estagiário do bruscão para o estagiário do bruscão Célio Bruns vendo o jogo no meio da aula da Univale um abraço Célio um abraço parceiro aí ó parceiro aí colaborador do brusc Edilson Vitorino acompanhando o jogo de novo de novo encanto Solanópolis Ceará vamos bruscão é galera lá do Ceará né o Edilson tá acompanhando a gente aí um abraço Edilson obrigado pela sua audiência parceiro vamos aqui agora nossa o sonoplasto o sonoplasto aqui do Augusto Bauri agora meteu o braço aqui né estamos ferrados aqui manda um abraço para o Cachaça que está vendo o jogo de cada de casa ele botou cada de casa comendo uma pipoca choveu ele não sai de casa é açúcar né Ezequiel é de açúcar né Ezequiel estou vendo que é de açúcar aí José Francisco de Santa Catarina né aí de brusc estou assistindo o jogo aqui da minha cidade em Sergipe ele está falando que ele está acompanhando o jogo de Santa Catarina né que é o bruscão lá em Sergipe aqui é o pai do Ayrton lateral esquerdo para cima deles bruscão José Francisco Santa Rosa de Lima em Sergipe legal gente legal ó a galera do Rio de Janeiro também acompanhando aqui ó nosso amigo jogador Gama e também o César Bia Paola do Rio de Janeiro que está acompanhando a gente muito obrigado pela sua audiência boa noite aqui é a namorada do Gama aqui de São Pedro da aldeia Rio de Janeiro dos Lagos vamos família ligadinha no Gama isso aí Isabelle Almeida aí ó vendo o namoradão aí jogando vamos bruscão Barduito no Limoeiro manda um salve pô estou mandando um salve aí Cleber um grande abraço aí show meu cara muita gente mandando mensagem obrigado pela audiência de coração mesmo a gente fica muito feliz e a gente sabe que às vezes na transmissão a gente tem alguma coisa que precisa consertar e tal devagarinho a gente vai chegando lá a gente todos nós além de estamos transmitindo aqui o jogo nós somos torcedores apaixonados pelo Brusque e a gente faz de tudo para que você fique mais feliz vendo essa nova esse novo projeto que está crescendo dentro do Busco Futebol Clube que é a TV Bruscão TV Bruscão está começando então tem muita coisa ainda que tem que resolver mas assim ó de coração agradecemos a todos que estão de uma forma ou de outra aqueles que criticam de uma forma construtiva para quem quer que a TV melhore agradeço sua crítica também agradeço seus elogios muito obrigado mesmo de coração viu gente ó a nossa querida aqui Olga Olga está feliz na vida oi estamos aqui assistindo também a família de Fio aqui em Sergipe família do Fio jogador está acompanhando a gente nosso parceiro Edmar aqui Edmar abraço para o Peixe está mandando um abraço para o Peixe para o Fabrício 6 a 0 Bruscão já viu o Peixe perder muitos gols debaixo das traves ó está cornetando o Peixe aí dizendo que o Peixe já perdeu muitos muitos gols aí debaixo da traves vamos ver aqui mais mensagem aqui olá me chamo Fábio estou assistindo ao vivo pelo aplicativo MyCurge transmissão sensacional está apenas com uma interferência de fundo nada que atrapalhe o show que o Bruscão dará o do jogo aí uma lavada então isso que importa isso que vale a pena o Leno Pontes torcedor da Ser Caxias bom trabalho para os amigos grande parceiro aí Leno Pontes lá do Rio Grande do Sul acompanhando a nossa transmissão aqui ligadinho na TV Bruscão é isso aí o pessoal vai mandando mensagem eu quero mandar um abraço para o Betão do Planalto o Bruscão hoje é nosso dia grande parceiro aqui é o Genésio de Concórdia assistindo o jogo e torcendo pelo Bruscão do grande goleiro Zé Carlos que jogou aqui em 2017 legal gente legal muita gente acompanhando a gente vamos falar aqui o nosso parceiro o nosso patrocinador Master Havan com você nos melhores momentos é Havan loja de departamentos mais completa do Brasil aqui em Brusque Havan é líder em vendas tá gente líder em vendas domingo você vai lá é que nem o Arker tu vai na Havan domingo tu não tem lugar para se mexer lá dentro de tão cheio que é Havan Havan aí a loja de departamentos mais completa do Brasil sem falar na facilidade tá você aí que quer trocar sua TV quer trocar sua geladeira quer trocar seu micro-ondas essa semana eu troquei meu micro-ondas vou contar para vocês aqui eu fui pesquisar preço tá fui pesquisar preço mas Havan não tem parceiro além da facilidade de parcelamento que ali você faz em 10 vezes tá você faz em 10 vezes sem juros você compra um micro-ondas de qualidade porque lá não tem marca fajuta é só qualidade tá e também você consegue receber na hora você paga só mês que vem já pega o produto é fácil é fácil isso se chama liberdade de compras e é o que Havan representa aqui em Brusque e por todo o Brasil são mais de 120 lojas por todo o Brasil a loja de departamentos mais completa do Brasil além que o dono o Luciano Ang é apaixonado pelo Brusque sempre tá aqui acompanhando o Brusque aqui é o Marcio do Limonheiro de Itajaí manda um abraço para a família Moser grande família Moser que tem assados tem tudo né família Moser tem assados Moser às vezes quando eu compro uma costelinha lá quando eu não quero assar carne eu vou lá e compro a costelinha lá no assado Moser boa noite meu nome é Leila Fátima mãe do goleiro Dida que infelizmente está aí na reserva mas estou aqui assistindo ó Leila é um grande goleiro seu filho viu é um grande goleiro excelente goleiro e tá na reserva do Bruscão não é qualquer time é na reserva do Bruscão minha querida saudades aí do filho parabéns é ó pessoal aqui falando do Vasco aqui hoje é dia de Brusque meu querido infelizmente o Vasco tá triste mas o Brusque tá dando um exemplo você tá vendo imagens agora o Bruscão vai entrando em campo novamente para o segundo tempo vou dar um giro aqui rapidinho nos outros jogos em andamento pra você pra você ver aqui ó deixa eu dar uma olhadinha aqui ó lembrando que domingo o Brusque pega o Forte Iguaçu é desculpa domingo o Brusque pega o Boa Vista lá no Rio de Janeiro tá grande jogo tá um jogão você vai ver beleza ó jogos em andamento vamos aqui ó é vamos ver aqui ó patrocinense patrocinense zero a Napolina zero é Itabaiana zero e Juazeirense também zero pela pelo time do Foz do Iguaçu sai o camisa dezoito entra o onze tá gente já tá aí pra entrar e daqui a pouquinho vai dar início ao segundo tempo do jogão aqui tá voltando aí pra vocês Fabrício Vipel e o Fabiano Peixe Fabiano dá uma dá um comentáriozinho aí pra nós aí como é que você acha que vai ser o segundo tempo do Brusque do Bruscão Fabiano olha Fabrício ó ó Luan eu acho que vai vir pra cima ó Fabrício o time do Vaguinho aí joga sempre pra cima ele vai pedir uma marcação mais acerrada ainda com certeza entrou agora o Thiago Henrique pelo que eu percebi aqui o Luan vai ser um time aguerrido cara tá vai ser um time pra cima de novo com certeza vai ter mais uns dois gols aí é diante do time do Foz que o Brusque precisa de fazer gol falou Luan né então o técnico Vaguinho sempre em casa joga pra cima e com certeza vai ter mais gols aí galera fica ligadinho com a gente aí o Fabrício foi tomar uma aguinha né Fabrício foi tomar aquele sorvete pra melhorar a voz e aí ele tá voltando é o cara é o cara da vez vai lá lá Fabrício tudo certo tudo certo para dar início é a segunda etapa aqui no estado da Gusto Bauer Brusque vencendo a equipe do Foz do Iguaçu por 2 a 0 Fabiano 2 a 0 Fabrício 2 golaço a marcação começa o jogo Fabrício vai lá apito o árbitro sai de bola em posse da equipe do Brusque já trabalhando no centro do meio campo com o Juan procurou Jefferson Renan mas já veio do zero de Laércio mas a bola volta em posse da equipe do Brusque com o Edilson trabalha aqui no centro do meio campo com o Jefferson Renan que veio buscar o jogo virou o jogo total lá pro setor direito ou melhor esquerdo com o Ayrton teve alteração? saiu eu acho que saiu o 8 Gama alteração Gama entrou o 17 isso Thiago Thiago Henrique alteração da equipe do Brusque saiu o Gama entrou o Thiago Henrique nessa segunda etapa a equipe do Brusque vai trabalhando lá já vem a marcação falta favorecendo a equipe do Brusque 2 a 0 Brusque o Brusque começa em cima cara apesar que agora o time do Foz será que vai tentar alguma coisa com isso no segundo tempo uma marcação mais acerta acho que não se quer encerrar se quer encerrar ele vai levar um saco se quer fazer bonito quer encerrar com honra a equipe tem que lutar e buscar fazer alguma coisa para sair com algum ponto daqui mas lá vem o Brusque o Thiago Henrique saiu com foguete o Thiago Henrique o Thiago Henrique defendeu o Felipe Fabiano o primeiro dele o Thiago Henrique o Thiago Henrique o goleiro esquerdo mas bateu de pé direito o goleirão o Felipe só deu um tapa na bola é equipe do Brusque vem trabalhando com o Edilson achou bem aqui agora estou fazendo uma jogada de letra procurando o Júlio Piriano mas a bola foi forte demais em posse da equipe do Foz o assunto com o goleiro Felipe no Brusque sai o Gama Gama número 8 é isso aí Gama número 8 entrou 17 Thiago Henrique o público total 1290 torcedores é hoje ainda não está nos padrões que nós torcedores do Brusque a cidade estava esperando hoje uma casa cheia mas deu só 1200 pessoas aqui no estado é gostoso do Paulo Fabiano o time está ganhando toda ela o time está jogando muito bem é esperamos aí que que a equipe do Brusque está fazendo o seu o seu trabalho com qualidade só falta o apoio da equipe para lotar o gigantinho e apoiar a equipe do Brusque é só o que falta é só o que falta porque o time é dentro de campo lá vem o Brusque a bola sobrou o Júlio foi jogada individual vai fazer o goleiro é gol é gol 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 é do Brusque o Jefferson o Jefferson o Jefferson o Reino é o nome dele após o cruzamento a bola salva para ele ficou com a tegoria gripou o zagueiro o goleiro vem ali um tapinha por cima do goleiro a bola foi no fundo do barbante agora Fabiano o Brusque 3 só de 4-0 o Jefferson pelo lado direito pelo lado esquerdo da marcação não tinha ângulo só tinha o zagueiro na frente dele o goleiro saiu se agachou na frente dele ele só deu um tapinha por cima do goleiro Fabrício tinha 2 metros de lance na trave Fabrício que coisa linda de categoria do Jefferson o Renan tá um monstro tá sendo o cara da partida Brusque 3x0 vencendo a equipe do Foz do Guaçu aqui no estádio Augusto Bauer lá vem a equipe do Foz trabalhando aqui no setor defensivo mas a bola foi desarmada pela equipe do Brusque a favor aqui agora o setor meio campo o Juan conduzindo uma bola com uma certa liberdade pelo lado direito até aproximar o jogador Romarinho Jefferson o Renan Romarinho agora o setor meio campo pisou veio o Juan achou bem o Magrão com o Libertade lá no setor defensivo já procurou com o Ayrton o Juan aparecendo em todas as bolas hein Fabrício é Thiago Lagoano Romarinho Juan limpou bem girou procurou o Jefferson mas a bola foi forte demais já veio a intercepção da zaga da equipe do Foz mas a bola continua em posse da equipe do Brusque o Edilson tentou fazer uma jogada individual já foi desarmado pelo Lucas Brasil da equipe do Foz Thomas trabalha com o ele Felipe que é obrigado a refatir a bola que rondava ali na defesa Romarinho já veio a antecipação Edilson veio a marcação do Lucas Brasil parou com falta parou com falta aqui no setor direita de ataque falta favorecendo a equipe do Bruscão Fabiano falta sim Fabrício em cima do nosso camiseta número 2 o Edilson o Lucas Brasil que tem essa cabeleira inusitada né velho cheio de estilo cheio de estilo cheio de estilo cheio de estilo é lá vem o Bruscão fez um cruzamento Edilson procurando lá o Tiago Henrique a bola passou por toda a linha defesa da equipe do Foz do Iguaçu Léo Campos tentou fazer uma jogada procurando o João Guilherme mas já foi desarmado e lá vem o Bruscão lá vem o Bruscão com o Tiago Henrique lá no setor esquerdo vai trabalhando lá com certa tranquilidade agora Tiago no setor meio campo veio dar opção acrescentando direito o Edilson mas a bola foi com o Juan agora sim Edilson com liberdade vai fazer um dois deu opção agora o Jefferson fez a gingada passou por um passou por dois tentou fazer o Júlio Pirambu já veio a decepção da zaga da equipe do Foz ficou pé da vida o Vaguinho ficou pé da vida é mas o Júlio Pirambu errou o passe veio até o final tentar roubar essa bola a equipe do Foz do Iguaçu vai trabalhando com o Lucas Brasil que achou bem lá no setor direito o Léo Campos com uma certa liberdade já vem na cobertura Tiago Henrique tentou fazer o cruzamento o Magrão tirou o perigo que rondava ali em defesa da equipe do Bruscão a bola recomeça aqui no setor do meio campo com a equipe do Foz do Iguaçu que vai trabalhando com um pouco de certa dificuldade melhor dizendo mas vai trocando passe vai se aproximando vai trocando passe agora com o Lucas Brasil preferiu aqui com o Vinícius mas já foi desarmado pelo Romarinho a equipe do Brusque e o Cé Guerreira acompanha a bola lá com o Tiago Henrique faz um doze com o Jafo do Renan a equipe do Brusque está sendo valente vem lá o velocista aparece o T. Henrique Bolt lá no setor esquerdo corre toda a vida Fabiano parece o Ocon estava magrinho né Luan isso aí é termogênico body action é tudo na vida do Tiago Henrique nosso câmera aqui está pilhadaço com o body action está sintonizado está ligado no jogo a equipe do Foz do Iguaçu trabalhando agora no setor defensivo achou bem aqui no setor esquerdo aqui o Laércio vem conduzindo com o Marcelo da Liberdade já vem a vacação do Jefferson Renan aqui no setor do Mecampo fazendo a equipe do Foz do Iguaçu trabalhar na linha de defesa com o zagueiro ali o William veio buscar o número dezessete Edri Wilson achou bem o Lucas Brasil mas já vem a marcação do Luan e do Tiago Henrique ajudando muito na marcação fazendo o Lucas Brasil começar o jogo aqui com o Tomás Fabrício Oi uma curiosidade na série D o lance ali para você que ia vir uma curiosidade na série D o único jogo que está com vitória é o Bruscão está o resto tudo 0 a 0 é Bruscão fazendo 3 a 0 aqui no estádio Agosto Bauer jogando bem Jefferson Renan veio aqui com Júlio Pirambu que escorregou o campo está muito molhado não conseguiu fazer um dois com o Zé fazendo a bola imposta da equipe do Fausto trabalhando com o Lucas Brasil já vem a marcação da equipe do Brusque com o Marinho foi desarmada a bola imposta da equipe do Brusque trocando passes Zé Guilherme Jansson lá com o Ayrton pelo lado esquerdo Fabrício mandar um abraço para o nosso parceiro de colete rosa que está ali do ladinho do lado da trave da reserva com a bolinha na mão feliz da vida passando frio está com o casaco está se acasalhando ali procurando o seu casaco chiclete e lá vem o Brusque o Fabiano fala bem chiclete fala bem fala bem o Bagão tentou fazer uma ligação procurando logo o Téu Henrique lá no centro esquerdo de ataque mas a bola foi forte demais linha lateral favorecendo a equipe do Fausto Iguaçu Fabiano é por isso que o nosso Brusque é naquela marcação esse gramado não está fácil para a galera jogar mas eles estão conseguindo tocar muito bem a bola nosso time toca fácil o Fabrício Jefferson Renan está deitando Romarinho Junior Pinambu vem ajudar vai lá Fabrício a equipe toda está bem no jogo Jefferson Renan aqui no centro do meio campo vai dar opção aqui o Edilson no lado direito mas preferiu continuar no centro do meio campo com o Romarinho que achou bem o Ailton lá no centro esquerdo quem sabe jogada individual para cima do Léo Campos vem a marcação vai começar com o Romarinho pisou olhou vai fazer o cruzamento preferiu o Ailton achou bem viu o cruzamento de cabeça bateu e o gol gol é do Brusque Diagra do Ano após uma linda troca de passes Romarinho Ailton de primeira o Diagra do Ano colocando a bola no fundo da rede fazendo o quarto gol para a equipe do Brusque o Fabrício coisa linda Fabrício para consagrar o garoto que fez o aniversário essa semana marcou dois golaços hoje aqui Fabrício um belo lance do setor esquerdo na cabeça dele só empurrou o goleirão Felipe nem viu a cor da bola velho eu disse que eu acreditava é, tá cruel o Diagra do Ano eu acreditava Luan eu acreditava e acredito no Brusque eu venho trabalhando agora aqui pro Brusque já no setor de meio campo com uma certa facilidade aí conduziu, passou achou bem aqui o Luan no setor direito vem da opção agora o lateral Epil Sousadia Jefferson Helena deu a opção vai fazer um dois girou o corpo quem sabe agora mais um limpou achou bem Romarinho vai tentar daí vai tentar daí tentou a bola foi mascada ficou fácil para o goleiro Felipe Alisson da equipe ficou fácil Fabiano Fabrício Fabrício só lembrando que nesse momento a torcida grita vamos subir Brusque torcida apaixonada aí Brusque Brusque está lá né Luan está lá já está chegando está chegando perto é Brusque no seu objetivo de buscar o acesso para a série 100 nesse caminho está muito próximo está fazendo uma bela campanha nessa primeira parte a equipe invicta vencendo a equipe do Foz aqui por 4 a 0 no segundo tempo quando nesse momento é 10 minutos 10 minutos do segundo tempo Brusque 4 Foz 5 a 0 Fabiano um jogão Fabrício no primeiro na primeira vez que o Foz jogamos lá viramos o jogo de 1 a 0 para os caras viramos 3 a 1 em cima dos caras e agora aqui 4 a 0 um excelente resultado para o Brusque para quem se mantém na liderança com 15 pontos isolados lá vem a equipe do Foz tentando alguma jogada individual lá para o setor direito de ataque mas já vem a marcação do Thiago Henrique fez a cobertura jogou com o Magrão que rifa ai 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 na linha de defesa da equipe do Brusque lá vem o Foz do Guaçuba da bola fica em posse com o Lini defesa aqui trocando o passe com o zagueirão o William o William agora com o Tomás a equipe tem uma liberdade agora para conduzir a bola aqui no setor na esquerda de ataque o Tomás vai tentando achar alguma opção procurou bem aqui no setor esquerdo o 16 Laércio fez uma jogada individual passou por um passou por dois teve que recomeçar o jogo tudo de novo aqui no meio campo com o Tomás vem a procedura agora Laércio recomeça tudo com o William agora lá Léo Campos no lado direito com acesso à liberdade agora recomeça aqui com o William a equipe do Foz é isso aí Fabiano tem que fazer esse soca de passos aqui na linha de defesa porque passando do meio campo ataque está encontrando total dificuldade para fazer algum tipo de jogada de ataque dificuldade sim Fabrício muita dificuldade e o Brusque quando pega essa bola já parte para cima já faz um dois bota a bola no chão já procura trabalhar a bola no setor de ataque buscando com certeza ampliar esse marcador de 4 a 0 que já é um ótimo resultado é o importante é que a equipe do Brusque vai tocando a bola vai fazendo vai girando aí muito bem o Thiago Alagoano o Romarinho dando opções de jogada aí para ambos os lados tanto o lado direito quanto o lado esquerdo da equipe do Brusque lá vem Edilson aqui no centro direito passou por um passou por dois foi derrubado falta falta no setor de ataque aqui pelo lado direito após uma linda jogada individual onde Edilson estava tendo um campo total para ele chegar na cara do gol foi derrubado falta favorecendo a equipe Domuscom falta sim Fabrício o João Guilherme só tinha que fazer ali no Edilson ali ó o Zadia partiu para cima puxou para o lado direito jogou na frente faz o camiseta do número 9 João Guilherme parou ele ali ó era o que tinha que fazer senão ele ia meter lá no segundo pau com certeza para o Pirambu vem bola na área da equipe do Brusque vem bola na área do campo de ataque agora a defesa do Foz do Iguaçu está procurando o jogador individual mas não pode ser nenhuma fatalidade tomar mais um gol mas vem bola na área Romarinho na cobrança quem sabe agora o quinto vamos lá Brustão autorizado na bola Romarinho vem bola na área bateu segundo pau quem sabe agora tem alguém e passa por todo mundo a bola sai pela linha de fundo é tiro de meta favorecendo a equipe do Foz do Iguaçu seja sócio torcedor planos a partir de 20 reais lembrando que segunda amanhã, terça-feira tem resenha de respeito com o Thiago Alagoano a partir das 8h30 da noite Fabrício e Luan siga nas redes sociais também né Facebook no Instagram TV Bruscão Brusque Oficial a galera mandando ver pra gente dando os recados ali né Luan isso aí galera acompanhando a gente lá do Rio de Janeiro dizendo que o Brusque será bem-vindo aqui contra o Boa Vista vamos ver aqui nós estamos pegando a galera com catarata lá a vista é boa quem sabe a gente ganha mais uma né é mas é importante todo o Brasil acompanhando a transmissão aqui pela TV Bruscão Bruscão fazendo um excelente jogo na noite dessa segunda-feira vencendo a equipe do Foz do Iguaçu por 4x0 Luan tem algum recado aí? sabe o que eu estou lembrando desse jogo aqui Fabrício? entre o Brusque e Juventus na divisão especial onde o Brusque aqui dentro do Augusto Bal botou o 7x2 no Juventus quando estava subindo para a Série A e isso em 2008 a informação com o Luan Silva sempre bem informado buscando todo o conhecimento e as histórias curiosas da equipe do Brusque eu estava aqui parceiro e antes de o Brusque encarar o Boa Vista lá no domingo o Boa Vista joga em passo fundo contra o Gaúcho vai ter que passar pelos Gaúchos primeiro Luan vai ter que tomar chimarrão lá tem que tomar chimarrão o negócio lá é verde a Boa Vista também é verde falta favorecendo a equipe do Forte Iguaçu aqui no setor esquerdo na bola o número 8 o jogador Matheus Olavo falta favorecendo a equipe do Forte Iguaçu aqui no campo de ataque a arbitragem conversando lá com a linha de defesa o ataque ali aquela regenha o agarra agarra mas já foi autorizado vem bola na área então fazer uma jogada individual uma jogada ensada com o Lucas do Brasil mas já foi desarmada a equipe do Brusque pode se aproveitar agora no contra-ataque mas a bola foi forte demais forte demais a bola ficou em posse da equipe do Forte que já fez falta no nosso volantão Juan falta favorecendo a equipe do Brusque no setor de defesa do Brusque Fabrício só lembrando aqui o nosso estagiário do Brusque pedindo pra galera acompanhar o Twitter do Brusque também que eles estão abastecendo de informação todo dia o Twitter do Brusque nesse momento Sandro Freitas chega o segundo narrador aqui do Brusque é o narrador da base o narrador da base Sandro Ortiz aqui acompanhando aqui a caminha da TV Brusque a equipe do Brusque vai fazer uma ligação de dentro procurando o Thiago quase quase ganha a bola do Léo Campos que por baixo botou a bola para a linha lateral favorecendo a equipe então o Brusque já na bola Ayrton já aproximou a equipe do Brusque que tocou do lado esquerdo e direto vai tocando pato vai fazer uma ligação procurando o Júnior Piliambu mas a bola foi forte demais vem do desarme do zagueiro William que recomeça com a equipe do Forte tocando passes aqui no setor de linha de defesa e começa tudo aqui com o William o time do Forte não sabe se vai e toma nas costas né mas é aquela coisa a questão é essa que o Brusque está fazendo uma marcação sob pressão e está muito bem posicionado o setor do meio campo para trás ali então dificulta muito essas ações aí da equipe do Forte estou achando que o Bosque quer que acabe o jogo rapidinho Fabrício para não tomar mais porque se ele vai pensa bem né o Brusque está jogando quer gol está jogando para cima como sempre faz sempre atacando sem fazer uma marcação excelente olha só o Brusque 4 a 0 está marcando lá no campo adversário a equipe do Brusque acompanha a bola agora achou bem Jefferson Renan agora quem sabe o quinto vai lá Jefferson vem por baixo Tomás na bola o âmbito não foi nada mas eu segui a aposta de bola da equipe do Foz que vai saindo aqui no setor esquerdo Tomás agora tentou achar aqui o jogador mas foi desarmado pelo Juan aqui vai conduzindo a bola opa com categoria só fez o toque fazendo a bola saindo para o lateral favorecendo a equipe do Brusque já na cobrança achou bem Jefferson Renan lá no setor é direito veio a marcação conduziu segurou balançou para lá para cá fez o jogador cair no chão tempo está molhado passa e foi curto tentou fazer uma ligação agora veio a marcação veio a cobertura Romarinho conserta tudo da equipe do Brusque a bola imposta Thiago Henrique lá no setor esquerdo jogada individual cuidado Léo Campos vai dançar vem para cá vai para lá vai tentar o chute achou bem fez o corte ali a equipe do Foz do Iguaçu opa quase quase fazendo contra Fabiano quase quase sim Fabrício bater no cabeça ali a zaga ali rapaz o centroavante eu acho que veio lá da frente para fazer o gol aqui no time do Foz muita pressão psicológica isso aí psicológica faltou um pouco de bola e action para ele ali o Luan faltou body action faltou body action ali acho que ele estava era no midway é quando você pode observar para as nossas imagens cantei favorecendo a equipe do Brusque aqui no centro direito Thiago Alagoano vem para lá na área vou lá do chão quem sabe o quinto agora autorizado já fez chuveirinho fez o cruzamento procurou Júlio Criambudo e a casquinha passa por todo mundo mas a bola sobra com o Thiago Henrique lá no setor esquerdo vem da opção aí então agora vai tentar fazer o cruzamento quem sabe fazer uma jogada individual não preferiu cruzar fez o cruzamento procurando uma grama mas a bola afasta a equipe do Foz do Guaçu com o Tomás a bola sobra com o Lucas Brasil no setor do Meio Campo vai conduzindo uma certa liberdade já vem a marcação achou bem aqui o Laércio no setor esquerdo mas já vem a marcação do Edilson cobertura aqui um monstro um monstro a equipe do Brusque na marcação do setor do Meio Campo ousadia fazendo bonito achou bem Jefferson Renan vem vai empalho por aí vem dança olha lá preferir bem começar dança dos famosos pisou na bola agora vem da opção agora aqui o Romarinho fez um dois o Thiago Alagoano fez agora o Júnior Pirambu fez o pivote então fazer o giro a bola sobeu pra ele tirou o William o perigo que rondava a linha de defesa da equipe do Foz e o lateral favorecendo a equipe todo no chão tá faltando um dele né o Fabrício tá faltando do Júnior Pirambu atentando a Guerreiro tá ajudando a marcação aí tá tentando bate e rebate dentro da área pra ver se sobra uma bola pra ele já cobrado lá mas a bola opa já tem impedimento impedimento marcado do Thiago Henrique lá no setor esquerdo marcado pelo auxiliar Luiz Antônio aqui do lado direito é o defleche pelo lado esquerdo lá ó se bobear ele entra com bola e tudo o Fabrício botar ele o Jefferson Renan lá na frente ah é o defleche tuplo a gente pode observar ali a pressa do Felipe Alisson que parece que entregou né não quero o jogo eu quero que o tempo passa porque tá difícil fala Luan essa só corrigindo uma mensagem uma publicação que eu tinha falado a respeito de 2008 o jogo foi contra o Ibituba tá e o Brusque venceu de 7 a 0 né aí uma informação o nosso estagiário acompanhando show de bola já vem já subindo aqui de São Paulo achou bem Edilson agora faz o cruzamento faz Juro Pirambu passa por todo mundo com o bico da chuteira quase Juro Pirambu empula e pula a bola pro fundo da rede mas a bola não pegou certinha a bola foi pra linha de fundo é tiro de meta favorecendo a equipe do Fase Iguaçu Fabiano quase quase Fabrício Edilson ousadia no lançamento rápido aqui pela direita tocou pro Pirambu mas a bola escapou rapaz pegou na ponta do pé dele na chuteira se fosse ali um 44 Fabrício eu acho que ele tinha chego hein quase quase mais uma boa jogada entre Jefferson Renan e Edilson aqui no sinto direito quase quase saiu o quinto gol do Brusque já cobrado o treino de meta pelo Felipe opa cobrou mal quase que a bola sobra pro Juro Pirambu mas a equipe do Fó trabalhando aqui em São Dovem Campos já foi desarmado contra o Juan que achou bem aqui agora no setor direito de ataque o Jefferson Renan que vem segurando deixando passar o Juan achou bem o Juan quem sabe agora procurou acho que dá vai que dá Jefferson vai que dá conseguiu evitar saída de bola Jefferson Renan vai jogar individual vai dançar vai vir bolou aí assim recomeçou preferiu recomeçar com o Juan aqui a equipe do Brusque vai trabalhando no setor em campo procurou bem achou o Romarinho vai trocando o passo da equipe do Brusque contra o Galago Romarinho fez um dois achou bem no setor esquerdo do Ayrton com uma certa liberdade vai abrir opção vai abrir opção vai abrir opção lá do Caguerrico olha lá já recebeu veio a marcação do Willian jogada individual vai passar a Ayrton vai dar opção quem sabe agora Ayrton jogada individual fez o cruzamento achou bem veio a marcação tira o Piro que rondava ali na defesa da equipe então foge de Iguaçu Fabiano chegou sim Fabrício a marcação tem que ficar esperta ali ó porque do lado esquerdo lá o Thiago Henrique tá deixando a zaga louca lá velho ele e o e o Ayrton lá ó tão dominando aquela lateral vai trocando o passo aqui do Brusque Romarinho tenta fazer uma jogada aqui invertida mas o jogador do Fórum acabou corrigindo a equipe do Brusque lá vem o Juan vai tentar o chute não preferiu ali o Romarinho com o Juan de novo um dois quem sabe achou bem quem sabe agora bateu já não valia mais nada já foi marcado impedimento do Thiago Henrique após uma linda troca de passo da equipe do Brusque ele tava lá de novo Fabrício o Thiago Henrique lá pela ponta esquerda como a gente tá comentando né ó pela ponta esquerda o cara tá deitando e rolando ali daqui a pouco ele vai deixar mais um tem alteração tem alteração na equipe do Fórum vai sair o Camisa 16 Laércio e vai entrar o número 14 Fitor mandar um abraço aqui pra galera o Thiago Oliveira mandar um abraço aí o Thiago Oliveira lá da Abu Dhabi Tabacaria que está acompanhando a TV Bruscão torcendo para o Brusque Futebol Clube já com o o o Felipe Alisson tentou fazer a marcação agora a equipe do Foz do Guaçu mas a bola é em posse da equipe do Brusque o Júlio Pirambu tentou fazer um pivô mas a bola foi antecipada pela pela zaga Lucas Brasil brigando aí agora Juan Lucas Brasil a bola fica em posse da equipe do Foz do Guaçu com o João Guilherme já vem a marcação da equipe do Brusque o Jansson opa o Jansson o monstro ganhou no corpo do João Guilherme e acabou sofrendo falta ainda Fabiano coisa linda Fabrício o Jansson foi dar pra dar uma pegada no cara na lateral ali na ponta velho e acabou sofrendo a falta o Jansson foi um guerreiro e com ele junto quem estava né Fabrício o Juan é Juan monstro se passa por um não ia passar por outro não meu velho exatamente opa falta ali do Lucas Brasil em cima do jogador da equipe do Brusque do Romarinho eles estão cansando Fabrício tem que parar com falta tem que parar com falta porque o Brusque quer gol quer gol vem Edilson Zadir aqui no centro do direito conduzindo a bola com uma certa liberdade já vai da opção achou bem o Júnior Pirambu quem sabe agora vai lá Júnior defendeu rapaz uma linda troca de passes o Júnior Pirambu saiu de cara com o goleiro Felipe com a ponta do dedo botou a bola pra linha de fundo escanteio favorecendo a equipe do Brusque o Júnior Pirambu Fabrício Felipe cresceu na frente do Júnior Pirambu que tentou tocar do ladinho mas não conseguiu Felipe com a ponta do pé tirou escanteio vem bola na área vem bola na área da equipe do Foz do Iguaçu já na área Thiago Henrique Magrão quem sabe agora o quinto veio no primeiro pau mas a bola retoma lá pro jogador fez o cruzamento agora ele dando o Júnior Pirambu tira a zaga que rondava ali agora mas foi parando com falta falta de ataque favorecendo a equipe do Foz do Iguaçu já Felipe sem pressa pra cobrar lá sem pressa Fabrício o Magrão subiu no segundo pau ali mas acabou subindo nas costas ali do zagueirão onde cometeu a falta é Brusque Brusque 100% mantendo a invencibilidade aqui no estádio Augusto Bauer não só no estádio Augusto Bauer mas na competição no campeonato brasileiro da série D né Fabiano o que está faltando Fabrício é essa torcida comparecer em peso é só o que está faltando o treinador vaguinho está implorando pra galera a diretoria nós aqui da TV Bruscão galera nós temos que encher o estádio o Brusque está ganhando todos os jogos 100% lá vem Bruscão com Thiago Henrique aposta uma boa bola do Júnior do Pirambu fez jogada em visual vai tentar o chute aí é o escanteio com as pontas nos dedos aí o Felipe Alisson botou a bola pra linha de fundo um escanteio após um ataque perigoso da equipe da Bruscão já acabou do escanteio aí então achou bem aqui o Thiago Alagoano preferiu o Juan quem sabe agora faz o teu que pecado Fabiano que paulada Fabrício que paulada e depois sim que pecado que a bola não entrou meu velho está merecendo o seu golzinho seria o quinto gol ia consagrar aí com a paulada de fora da área o Juan que está jogando muita bola marcação muito ferrenha os caras não estão conseguindo sair para o jogo não tempo e placar do jogo Brusque quatro Força Iguaçu zero vinte e cinco minutos do segundo tempo Luan oferecimento de Havan loja de departamentos mais completa do Brasil passe livre dois mil e dezenove lá vem o jogo Romarinha agora tendo opção agora já fazendo vai preferir fazer o jogadinho não vem a marcação segurou demais segurou demais e começa aqui com o Juan vem aqui deu opção o Edilson aqui no setor direito fazer uma jogada individual isso passou por um passou por dois preferiu o Jefferson mas a bola foi forte foi com mais para o zagueiro Tomás que faz a cobertura mas vem dois na marcação da equipe do Brusque fazendo o zagueiro o Tomás tira a bola de lá mas a bola continua em posse da equipe do Brusque lateral favorecendo a equipe do Brusque no setor direito quem caiu ali Fabrício foi o Lucas Brasil o Xuxa parece o Xuxa com esse cabelinho loiro né Lucas Brasil todo cheio Lucas Brasil é primo do David de Brasil só pode é isso aí mais uma para nós mais uma né a laxaga lateral favorecida a equipe do Brusque da cobrança vai tentar fazer uma jogada o Júnior Pirambu mas já veio dando opção aqui o Tiago Lagoano é disso vai vem a marcação passou por um opa passou por um passou por um ai 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 botou a bola para ali lateral lateral favorecendo para o Brusque lá no setor de ataque é isso aí o Vaguinha está calmo está tranquilo está feliz jogão aí para o Brusque tranquilidade vem trabalhando aqui agora com a equipe do Brusque a Sobenlau no setor esquerdo vai fazer o cruzamento procurando o Júnior Pirambu mas já vem a marcação do jogador número 15 Vinícius Martins tirando o perigo que rodava mais foi guerreiro o Júnior Pirambu e recupera a bola achou bem Thiago Henrique veio tirando o perigo que rodava ali no defesa da equipe do Foz com o Jutão mas já veio na cobertura magrão não quis saber de brincadeira botou a bola para a lateral Fabiano jogou para o Mato Abricion jogou sério jogou sério a torcida gosta disso aí não quis saber de brincadeira botou a bola para o Boca Mafia com você nos melhores momentos lateral favorecendo a equipe do Foz de Iguaçu já Lucas Brasil recebeu aqui no meio campo já vem a marcação da equipe do Brusco três jogadores ali cercando dos Lucas Brasil que a equipe do Foz foi forçar uma jogada mas já foi desarmada fez a equipe do Foz errar o passe mas o Thiago logo no ano entregou a posse de bola para a equipe do Foz que vem com chute com o João Guilherme mas houve desvio escanteio favorecendo a equipe do Foz lá no setor direito de ataque Fabiano tirando tirando Luan tirando o Brusco o Brusco aqui que é apaixonado pelo Bruscão São João Batista também galera lá de São João Batista ligadinho na TV Bruscão apaixonados também pelo Brusco e Futebol Clube na cobrança descanteio lá Lucas Brasil vem bola na área da equipe do Bruscão vão tirar essa bola que ronda aí agora da linha de defesa vamos lá Magrão e Anson Thiago Henrique também ajudando aqui no centro defensivo foi autorizado bola na área tiro pedido que rondava a bola continua em posse da equipe do Foz do Iguaçu com o Léo Campos vem trabalhando agora lá com o setor direito com o Lucas Brasil e não vai fazer o cruzamento pegou demais já passar por toda a extensão da linha de defesa até sair não, não saiu não saiu sim passou por trás da trave é tiro de meta favorecendo a equipe do Iguaçu tem substituição vai sair vai sair o Juan o monstro o monstro Juan vai entrar o 16 Zé Matheus da equipe do Bruscão e sai aplaudidíssimo Juan foi o guerreiro com excelente partida do socoador do Brusque Juan número 5 jogou muito né Fabrício Juan hoje deitou velho jogou a marcação tá muito bem esse físico né Luan ah Borek tá fazendo sucesso pro Luan tá trabalhando bem com todo o elenco da equipe do Brusque falei só lembrando ali Fabrício que dentro da área quem tirou aquela bola ali foi o Júnior Pirambu ajudando aqui atrás na marcação a equipe do Brusque se entregando se entregando totalmente durante o jogo todo a equipe do Brusque não baixando a guarda dificultando totalmente as ações da equipe do Foz do Guaçu vem trabalhando aqui no jogo direito o Edilson vem da opção agora do João Marinho mas ele preferiu fazer a jogada individual achou bem Zé Matheus preferiu bem a bola aqui com Zé Matheus mas deixou passar com o Edilson fez o cruzamento passa por todo mundo mas a bola fica em pós a equipe do Brusque Zé Galano quem sabe de bola Ayrton bate de primeira mas a bola sobe sobou com o Thiago Henrique de cabeça que põe a bola pra fora é tiro direto favorecendo a equipe do Foz após um lindo ataque com você nos melhores momentos é pra ver esse ataque sim o pessoal do Brusque tá deixando eles cabelo em pele atrás velho os caras não vão conseguir dominar a bola o Brusque toca de um lado toca de outro a zaga dele tá batendo cabeça ali quase quase o Thiago Henrique coloca pra dentro dessa bola ali João Guilherme da equipe do Foz também tenta fazer uma alguma jogada aqui no setor mas a bola foi forte demais a bola foi pra linha lateral a equipe do Foz de Iguaçu acho que pariu largou né Fabrício largou cansou não tem mais o que fazer pra eles também eles estão fora eles tem mais um jogo também agora domingo né pra cumprir tabela mas hoje eles largaram ô Fabrício oi você tá vendo aí no nossa arquibancada do visitante que a torcida do Foz de Iguaçu já foi pra casa né depois dessa goleada a torcida já foi embora tá cansado já de ficar aqui foi pra casa já é mas tem transcedor do Foz acompanhando a transmissão pela televisão na transmissão tão lá na transmissão tão ligadinho é importante aqui a equipe do Foz trabalhando aqui no setor em esquerda e ataque no Tomás procurou o jogador o número 9 aqui João Guilherme mas já foi parado com falta falta favorecendo a equipe do Foz de Iguaçu aqui no meio campo ataque falta em cima do David ô Fabrício já parado ali pela arbitragem quem vai cobrar falta é o camiseta de número 8 Matheus Olavo já na bola vai choverar vai choverar a gente tem que botar a bola lá no Bolo Loupa ver quem sabe dá alguma coisa ali se sobra alguma coisa porque tocando o passe pra chegar até o gol da equipe do Luschi não tá sendo fácil autorizada a bola vem na área vem forte demais fica fácil o goleirão Zé Carlos da equipe toma o campo Fabiano eu achei que entra essa bola o ângulo que notou aqui achei que entra mas o Zé Carlos atento na bola dominou no peito dessa bola e saiu aqui o nosso Edilson vai trocando o passe da equipe do Luschi aqui com o lateral Edilson Zé Matheus vai segurando aqui vai dar opção aqui no setor do meio campo a marcação da equipe do Foz subiu um pouco agora mas a equipe do Luschi vai trocar no meio passe Zé Matheus Jansson Magrão vem Romarinho tem mais gente em São João Batista acompanhando a nossa transmissão aí Paulo Paulada olha o nome do cara olha o Paulo Paulada primo do Paulo Palmito é isso aí lá vem o Foz de Guaçu pisou na bola a bola ficou exposta aqui do Luschi com o Zé Matheus vem a marcação do Luka Brasil botou no meio das pernas por duas vezes sem querer mas foi boa solta a bola Zé soltou conversou com o Romarinho agora achou com liberdade lá no setor esquerdo aí tu vem conduzindo a equipe do Brusque quem sabe agora o quinto gol vai trabalhando um Thiago Henrique lá no setor esquerdo jogada individual Léo Campos vem pra cima na marcação Romarinho tá sozinho preferiu o Zé Matheus mas a bola foi curta ficou em posse da equipe do Foz de Guaçu Lucas Brasil vem com um contra-ataque agora a equipe do Foz agora é três contra três a equipe do Foz vem trabalhando com o João Guilherme agora aqui no setor direito já vem a marcação do Brusque toda fazendo obrigado a equipe do Foz de Guaçu voltar tudo de novo aqui no setor meio campo e encontrar lá o Léo Campos no setor direito de ataque Fabrício Oliveira ter chutado no gol deles lá que era melhor até no meio de campo aqui enrolou com a bola mas é o que eles tem que fazer eles tem que cozinhar o galo tentar entrar aos pouquinhos no dedo da zaga do Brusque tá difícil pra eles vai tocando a bola a equipe do Foz ali agora procurando agora achou bem Tomás vai tentar o chute e bateu o Zé Carlos que defesa hein uma das poucas oportunidades que o Foz de Guaçu teve o zagueirão Tomás tem troca hein o Zé Carlos botou pra linha de fundo o escanteio favorecendo a equipe do Foz quando nesse momento tem alteração sai nove Júnior Pirambu entra número dezoito Vinícius grande Júnior Pirambu grande Júnior Pirambu foi na resenha de respeito fez uma grande entrevista com a gente lá é quando você pode ver na nossa imagem escanteio favorecendo a equipe do Foz de Guaçu aqui no setor esquerdo e ataque já autorizado vem bola na área vamos tirar a bola daí Zé Carlos saiu absoluto e já veio pra ligar direto olha só quem sabe agora o gol do ataque final de missão agora bola, bola, chope, chope do Renan quem sabe agora Buscão como quinto eu acredito eu acredito bateu pra fora pra fora após uma jogada rápida sabe o que começou com o Zé Carlos Zé Carlos e deixou na cara o Jefferson Renan que caprichosamente botou a bola pra fora tiro de meta favorecendo a equipe do Foz Fabiano ele conseguiu Fabrício botar a bola pra fora mas ele veio rápido cara do meio de campo até lá é uns 100 metros quase Fabrício chegou lá na frente o goleirão que é o Felipe levantou na frente dele ele tentou dar o tapa buscando o ângulo direito do goleiro mas a bola saiu passou pertinho da trave Fabrício tempo e placar do jogo aqui no estado Augusto Balan Brusque Brusque 4 Foz do Iguaçu Foz do Iguaçu 035 35 minutos do segundo tempo oferecimento Boca Mafra automóveis novos e seminovos um ano de garantia lá vem a equipe do Brusque no ataque fazendo uma jogada mas foi desarmada afasta o perigo que contava ali a equipe do Brusque está dando aquele um toque a mais eu acho que tem lances aí que poderia já finalizar Fabrício não concorda não? Podia sim Fabrício podia dar aquele bico por baixo o campo está molhado domina a bola e junta de bico o Romário fazia muito gol dentro da área com o campo molhado tem que dar aquele biquinho a equipe do Foz vem trabalhando aqui no meio campo com o jogador número 8 com o jogador Matheus Olavo vai jogando passe aqui com o Tomás o zagueirão o zagueirão atacante aqui da equipe do Foz que está abandonando as vezes aqui a linha de defesa e tentando alguma coisa no ataque trocando aqui achando o Lucas Brasil no setor esquerdo aqui com o camiseta número 10 vem com uma jogada individual mas já vem a marcação vai trocando passe João Guilherme vem conduzindo vai jogada individual tentou achar o jogador número 18 da equipe do Foz do Iguaçu mas já foi desarmado pela equipe do Buscão que vai trocando passe sem pressa no setor de meio campo lá procurando já o Thiago Henrique lá no setor esquerdo já vem a marcação do Léo Campos o Thiago Henrique vai tentar uma jogada individual aí passou por um passou por dois tentou o chute direto a bola foi mascada e foi tirada pelo zagueiro Tomás mas a bola imposta da equipe do Buscão aqui no lado direito já com o Edilson vai fazer um dois balançou para lá e para cá vai apostando lá já vem a marcação por baixo o Thiago Henrique número 17 Edwin Wilson botou a bola para a linha lateral favorecendo a equipe do Buscão lateral pelo setor direito Edilson na bola já cobrando já cobrado já cobrando a bola com o Edilson aqui fez um dois aqui com o Jefferson que achou bem agora o Zé Matheus limpou bem o Zagueiro Matheus fez quem chutava vai cruzar não preferiu Edilson vem cruzamento agora é um arco ousadia tentou caprichar demais e não saiu bem a bola foi para a linha de fundo passou por cima do gol tiro de meta favorecendo a equipe do Buscão com certeza Fabrício Fabrício vou fazer uma colocação aqui não sei se tu reparasse ainda mas um campo molhado desse era para ter muitas faltas perigosas e não aconteceu nenhuma tanto para o lado do Brusque como para o lado do Fosco estão de parabéns as duas equipes jogando um gramado molhado encharcado pesado né então as faltas eram para ter correu bem rodou bem o jogo e realmente não teve essas situações graças a Deus ninguém machucado tanto para o time do lado do Fosco para o time do Brusque também que é importante essa situação de um campo molhado é perigoso né Fabrício mandou segurar aí para fazer as suas anatoações mas já autorizado Tomás cobrou a bola com o Lucas Brasil que começa tudo lá no setor do defensivo a equipe do Foz do Iguaçu que achou melhor aqui começar com o William aqui para o lado esquerdo Fabrício eu te mando um abraço para o meu amigo Ivan o Ivan Jasper que está acompanhando aí a gente valeu Ivan valeu Birro sucesso para ti meu amigo cada vez mais abraço falta favorecido da equipe do Foz do Iguaçu já na bola ali o o jaquete número 17 o Edwin Wilson já fez a cobrança mas já foi desarmado pela equipe todos os cão Fabrício mandar um abraço para o Ayrton de Guabiruba está dizendo que vai dar 6 a 0 um abraço aí para a Ayrton obrigado olha só tentou fazer uma jogada efeito o Lucas Brasil ali mas espanou espanou a jogada ali não deu certo mas já foi desarmado com falta falta favorecendo a equipe do Bruscão aqui no setor de meio campo da equipe do Bruscão o o negão da Sky lá de Foz do Iguaçu que está acompanhando aí atentamente a transmissão da TV Bruscão Sky Gato Luan não Foz do Iguaçu é quase Sky Gato Luan eu acho que é é o Nilson o negão da Sky o apelido dele lá o canal estragou chama o negão da Sky lá parceiro lá vem Bruscão cruzamento quase quase pega mais um atacante chegando de frente com o goleiro Felipe mas a bola já foi em posse da equipe do Foz aqui tentou fazer uma jogada já mas já foi desarmado com categoria pelo nosso Ian Sugamaga Fabiano falta a perna Fabricio falta a perna para eles aí o número 18 ali ó o jogador de número 18 é o 19 Bruno não teve mais perna para ele não hein Fabricio a equipe do Foz do Iguaçu agora foi certeira no desarma a bola ficou com o Tomás aqui achou bem o João Guilherme que fez uma jogada com efeito a cobertura do jogador Romarinho aqui mas a bola continua em posse da equipe do Foz bem jogada perigosa para a equipe já fez a cobertura Magão Magão tirou o perigo que contava a linha de defesa meteu o pico nela foi para a linha de fundo o escanteio favorecendo a equipe do Foz Fabricio a bola caiu lá no Bambuzal da galera ainda mais antiga tinha o Bambuzal ali tu lembra Fabricio lembro Bambuzal depois a fia tinha a Rivel ali né Luan a bola caiu lá e depois da ponte meu amigo caiu lá no Gaúcho a bola exatamente o Fabricio aproveitando aqui vamos cruçar mesmo depois eu falo vamos para o escanteio então Fabricio vamos para o escanteio já na cobrança já na bola já ajeitando ali a bola para botar na área ali o jogador número 10 a equipe do Foz do Iguaçu Lucas Brasil todo mundo na área a equipe do Bruscão toda defendendo ali sendo o Guerreiro até os minutos finais já autorizado não mandou parar para conversar lá com os jogadores da área Fabiano ele está vendo alguma empurra empurra Fabricio que só ele está vendo eu não estou vendo isso já autorizado Lucas Brasil fez jogada curta aqui procurando o jogador João Guilherme que saiu com bola e tudo o que é isso Fabricio o papo acabou para ele o papo acabou para ele ele ficou bravo Fabricio ele deu o canudo na bola ali Luan pois é em falar em canudo lembra de mim lembra copo e lembra cachaça sábado é dia de Vivaz sábado no Vivaz a partir das 5 horas da tarde tem pagodinho com sem abuso mais MC Novinho e Jonatas Rodrigues e banda a partir das 5 horas do nosso amigo do Maico lá do Vivaz está bom grande Maico um abraço parceiro está dizendo aqui que eu vou tocar lá DJ Luan Silva também quando eu fui falar me cortar seu atentado mas DJ Luan Silva viu vai trocando passe aqui do meu esquilado no setor esquerdo de ataque procurando agora o Thiago Henrique mas já vem a marcação do Leocampo a bola sobre o Thiago Henrique quem sabe agora o quinto a bola passou parecia o Luan parecia o Luan todo atrapalhado Fabrício mas a bola houve desvio ainda e foi escanteio favorecendo a equipe do Ambruscão já indo na bola para a cobrança o Luan o Luan foi como aquele cachorrão ali no alemão caiu aquele aquele ketchup no peito assim a bola correu correu e esparramou quase que a bola entra o Morro vamos rir vamos rir o salto autorizado tem bola na área da equipe do Fóssio Guaçu no primeiro pau afasta o perigo a bola sobra com a equipe do Fóssio Guaçu com o Lucas Brasil que vem tentar puxar contra o ataque procurou com o João Guilherme mas a bola foi forte demais forçou demais a bola fica em posse da equipe do Brunsch vem Jefferson Renan tem opção agora o seu Matheus deu de calcanhar na jogada era boa Fabiano era boa sim Fabrício se passa ali com certeza o Jefferson Renan ia carregar essa bola e meter lá lá no ângulo do goleiro Felipe Lucas Brasil vem trabalhando aqui no meio campo a equipe do Fóssio Guaçu tentando tocando o passo fazendo o tempo passar o jogador número 17 da equipe do Fóssio o Edwin Wilson fez a jogada agora com o Lucas Brasil mas a bola foi forte demais sobrou aqui com o jogador Matheus Olavo João Guilherme está saindo um pouco da área o João Guilherme para poder ter acesso a essa bola porque não está chegando nele lá né Fabiano está saindo sim Fabrício tem que chegar porque senão a bola não chega a nossa zaga está fazendo uma marcação muito boa o meio de campo está muito compacto ali saiu o Thiago Alagoano entrou um outro jogador ali que consegue consegue fazer essa marcação certinha do Bruscão vem trocando o passo aqui o Lucas Brasil tentou fazer uma jogada com o David mas já foi desarmada a equipe do Brusque em posse de bola achou bem lá no setor esquerdo agora o Thiago Henrique jogada individual vai para cima dele Thiago Léo Campos na cobertura tenta fazer a marcação passou pelo Léo Campos já vem para a cabeça do Teara agora quem sabe agora puxou mais um já veio o Léo Campos mas a bola em posse da equipe do Brusque com o Thiago Henrique já foi desarmado mandou seguir a jogada o árbitro Murilo Francisco mas a bola em posse da equipe do Brusque foi literalmente fominha né Fabrício tem que tocar essa bola aí Thiago Henrique aí vem a equipe do Brusque Nilson fez o corte quase que essa bola vai ficar cara a cara o Vinícius com o goleiro Felipe mas a bola com a posse de Brusque do Jefferson Renan que fez o cruzamento achou bem lá no setor esquerdo a equipe do Brusque vai tocando passes na frente da grande área da equipe do Foz do Iguaçu que conta dificuldade total pra ter essa bola que roda o perigo na linha de defesa vem a marcação vem na cobertura lá o desarmou e passou por o opa mandou seguir a bola ficou concorrente do Foz do Iguaçu fez uma jogada de efeito olha só falta falta favorecendo a equipe do Foz do Iguaçu num contra-ataque perigoso que foi parado com falta pelo zagueirão bagrão da equipe do Brusque aquele drible ali lembrei do Sandro lá no CT igualzinho ali canetado sozinho fantasma e agora o magrão levou o amarelo no meio de campo ali de graça de graça o campo molhado acabou fazendo a falta amarelo então pro magrão estamos chegando nos minutos finais 44 minutos do segundo tempo Brusque 4 Foz do Iguaçu zero aqui no estádio Augusto Bauer invado pela quinta rodada do campeonato brasileiro da série D Brusque mantendo 100% de aproveitamento eu sabia eu acreditava eu acredito no bruscão não é mesmo Luan? com certeza e quem acredita no bruscão também é o Boca Mafra automóveis novos e seminovos um ano de garantia a equipe do Foz vai trocando passe a defesa fazendo tempo correr já não aguenta mais vai trocando passe fazendo tempo passar quer que o jogo termine logo querendo voltar pra casa já com a sacola cheia Alisson eles pediram pra não dar mais tempo o pessoal do Foz avisou ali embaixo sem acréscimo sem acréscimo que estão largadinho no campo foi levantou agora vai ser dado dois minutos de acréscimo quando veio o lançamento do Léo Campos procurando aqui o jogador dele mas foi marcado impedimento pelo auxiliar Leonardo Henrique lá no lado direito vai trocando passe equipe do Foz do Iguaçu levando até o setor do meio campo já veio a marcação achou bem o dele fez um dois fez um chute Zé Carlos espalmou espalmou e Anson já veio na cobertura e botou a bola pra linha lateral favorecendo a equipe do Foz Zé Matheus ligado no jogo depois de Anson botou a bola pra linha de fundo lateral já cobrado pelo time de Foz lembrando que amanhã tem resenha de respeito com Thiago Alagoano a partir das 20h30 como eu assisto o resenha de respeito é só acessar o Facebook do Brusque Futebol Clube é vamos acompanhar a resenha de respeito com o Thiago Alagoano o cara que marcou dois gols no jogo de hoje foi um dos destaques juntamente com o Juan o jogador Thiago Alagoano Zé Carlos já repõe a bola no setor de meio campo agora trabalhando agora com o setor esquerdo o Ayrton que vai com uma certa liberdade se aproximando do Thiago Henrique que pediu a bola pisou na bola preferiu tocar agora com o Thiago Alagoano no meio campo vai trocando passe achou bem Zé Matheus vem na cobertura Tomás mas a bola imposta aqui pro Brusque quem sabe agora o quinto pra fechar com chave de ouro vai lá Zé Matheus bateu, bateu e o gol 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 é do Brusque é pra fechar com chave de ouro é pra matar o jogo que já tava morto faz tempo Fabiano é pra matar o jogo sim Fabrício quando acaba quando termina o jogo a retragem 5 a 0 Fabrício a emoção do começo ao fim meu amigo uma paulada de Zé Matheus pelo lado direito pegou o goleirão ali o Felipe só armado mas não conseguiu velho não conseguiu 5 pro Brusque montou pro goleirão o goleirão o goleirão Zé Matheus marcou 5 gols o quinto gol do Bruscão é 5 a 0 Bruscão 2 a 0 e 9 a 0